É um cenário bem complexo que nós estamos vivendo, mas estamos procurando dar continuidade às ações educacionais da melhor forma possível, de um lado orientados por apoio aos profissionais do SUS, aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, no enfrentamento da pandemia, por meio de iniciativas de formação, de cursos, de material de apoio, que várias unidades nossas estão produzindo, com muita dedicação, iniciativas também em relação à saúde mental, enfim, uma série de iniciativas que estão sendo implementadas, e o nosso campus virtual continua lançando cursos voltados mais especificamente para o enfrentamento da pandemia. Isso é importante também falar para vocês. Recentemente a gente lançou um curso de vacinação, protocolos e procedimentos muito voltados para os profissionais da ponta, que estão nas salas de vacina, os profissionais da atenção primária à saúde. Esse curso, em duas, três semanas, teve 24 mil inscritos já, está tendo uma repercussão muito grande. Também lançamos um agora de atenção aos idosos em instituições, os idosos em instituições de longa permanência, que também está sendo importante. sairá um outro de saúde dos idosos, que tem uma abordagem mais geral. Então, nessa área de qualificação profissional, estamos atuando muito. E na área de educação como um todo, todas as nossas unidades, nossas escolas e nossas unidades que têm atividades educacionais estão em um imenso esforço para manter as atividades vivas, para amparar os alunos, com todas as dificuldades que isso tem, de um novo semestre remoto, que está longe de ser o ideal. Nós temos alunos de curso de especialização, que estão fazendo o curso todo remoto, alunos de mestrado que tiveram o primeiro ano e agora estão indo para o segundo ano. Então, isso sempre gera uma expectativa. Os nossos alunos do ensino médio, também com muitos desafios pela frente, enfim, o pessoal do Poli está aí, está quebrando a cabeça para dar conta dessa situação, toda a complexidade que tem para alunos nessa faixa etária, enfim, temos aí enfrentado muitos desafios. E no que diz respeito ao Loto Senso como um todo, nós tivemos cursos que se realizaram, que começaram mais tarde, outros que substituíram as atividades inicialmente previstas por outro tipo de interação com os alunos e tivemos cursos também que não aconteceram, que não puderam acontecer por uma série de motivos que foram suspensos. A gente estava olhando outros dias as informações, porque, inclusive, a gente tem aquelas metas por grandes áreas na Fiocruz e a questão da quantidade... E os indicadores, em geral, não são bons. Eu estava vendo esses indicadores que a gente tem entre a educação nessa área de acompanhamento que servem para a Fiocruz inteira. São indicadores complicados. Tem um de tempo de permanência e tal, no que diz respeito ao Estrito Senso, e no que diz respeito ao Loto Senso, por exemplo, é número de pessoas formadas. E ensino técnico também, número de pessoas formadas. E a gente ficou longe de atingir a meta, por exemplo, quantitativa nisso, como não poderia deixar de ser. Só que essas metas não foram repartuadas no ano passado. Aí o pessoal veio para cima da gente e falou assim, a gente não cumpriu essa meta, aquela que tem interrupção no salário e tal. Falei assim, gente, mas que metas ruins também, porque são umas metas que precisariam ter sido ajustadas, porque são umas metas quantitativas. Do Estrito Senso, um indicador de tempo de conclusão de título, é um dos piores que existe. A gente tem uma crítica imensa, esse indicador, e ele que está lá. E do ponto de vista do Loto Senso, ficamos assim meio... Como é que pode, se não teve margem para ajustes diante da pandemia e tudo isso que a gente está vivendo? Porque os cursos do Loto Senso, como são de um ano, alguns foram postergados mesmo, não tiveram condição de iniciar no primeiro semestre, outros houve opção de suspensão, inclusive cursos que são descentralizados para áreas com dificuldades de acesso. Uma situação muito variada, realmente. Teve uma repercussão no Loto Senso muito expressiva, né? Em alguma medida, talvez até... É difícil falar, mas do ponto de vista quantitativo, dos cursos tal, talvez até maior do que teve no Estrito, nas residências, que as residências tiveram que funcionar de qualquer forma, e o Estrito se adaptou para a educação remota por causa das especificidades, numa outra lógica, ainda que com todas as dificuldades, os desafios que isso impõe a gente. Mas, enfim, estou fazendo essas considerações iniciais, mas para dizer que a gente ainda vai ter um ano que é difícil, no que diz respeito à educação como um todo, à situação da sociedade brasileira, muito mais que isso, mas a educação e com situações do contexto macro que nos preocupam muito em relação à educação básica, que nossos colegas do Poli têm discutido mais, até pela relação com as escolas, com a rede, mas que é uma coisa para a juventude mesmo, para a nossa juventude, para os nossos jovens, para as nossas crianças, tudo é muito difícil. Outros grupos também, da FIOCLUS, também trabalham com escolas, também têm se debruçado sobre isso, trabalhado com os professores, discutindo essa questão. Temos até um grupo de trabalho também que é interdisciplinário, multiunidades, que é coordenado pela VEPAPS, que também acabou de lançar uma nova nossa técnica sobre as escolas, uma sua manual, temos grupos trabalhando com isso, mas é uma situação que nos preocupa. E do que diz respeito à FIOCLUS, também estaremos muito envolvidos com esses debates, e o Lato Senso tem muitos desafios e dificuldades próprias, como são cursos de duração de um ano, e são cursos profissionais de saúde, muitos que estão inseridos no seu trabalho, estão mergulhados no enfrentamento da pandemia, enfim, então temos muitos desafios. E temos temas estratégicos que já estavam na nossa agenda, que o grupo que trabalhou no PDIR e tal abordou, identificou como desafios, e que nós temos que tentar dar continuidade, acessibilidade, questões de ação afirmativa, questões da formação docente, são vários temas que nós temos para aprofundar esse ano, concluímos recentemente um curso de formação docente, uma estratégia piloto, que foi coordenada pela Tânia, mas que envolveu docentes de várias unidades da FIOCLUS, e como eram, na verdade, eram alunos docentes, os participantes dessa iniciativa, então trouxeram contribuições muito relevantes, uma reflexão crítica sobre as práticas docentes da FIOCLUS, enfim, temos uma série de desafios que são pautas hoje desse fórum, que são pautas desse fórum. Enfim, eu estou fazendo umas curtações iniciais de forma mais livre, eu estou com essa questão que eu vou ter que voltar daqui a pouco para a reunião da presidência, então tenho que me desculpar porque eu não vou poder ficar, ao contrário do que eu tinha programado, que eu tinha reservado a manhã inteira, eu não poderia ir ficar o fórum inteiro, como eu gostaria de ficar, mas a nossa equipe vai estar aí, a Isabela, a Cristina, a Guilherme está aqui e vai estar acompanhando todo o fórum e depois eu vou procurar ouvir a gravação e acompanhar tudo o que vocês debaterem, mas eu não sei se agora, nesse momento inicial, se vocês querem levantar alguma questão, falar alguma coisa, não sei como é que a Isabela programou, já que eu vou ter que me despedir, ir para outra reunião, se tem alguma questão que vocês queiram é falar nesses momentos iniciais, tá? E, no mais, eu vou deixar, vou ter que deixar vocês daqui a pouco, mas com a nossa equipe aí, com Cris e com Bela, para tocar essa manhã de trabalho, né? Com todos os colegas das unidades. Cris, muito obrigada por sua fala inicial, né? Fique tranquila na sua reunião da presidência, a gente precisa mesmo dividir, né? Os esforços, mas Isabela, eu, estamos aqui, e se alguém quiser dirigir alguma fala à Cris, então aproveitar esses próximos minutos para, com a presença dela, né? Depois eu retomo aqui para falar. Ah, gente, só fazer um comentário que a nossa aula inaugural, depois, é claro que Cristina e Isabela eu lembram a vocês, mas a aula inaugural está marcada pelo dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, a gente queria pedir, claro, a participação de todos vocês e, sobretudo, a divulgação, a divulgação junto aos nossos colegas, docentes, aos nossos trabalhadores, aos nossos alunos, aos nossos estudantes, os novos, os antigos, né? Porque vai ser um momento bastante especial, nós vamos contar com a presença do António Nóbrega, esse ano optamos por uma escolha de uma pessoa que tem uma reflexão muito, muito interessante sobre a cultura brasileira, sobre o que é o Brasil, sobre as várias mensagens da nossa sociedade e vai fazer um misto de palestra com recital, juntando também, trazendo uma atividade mais lúdica para a nossa abertura do ano letivo, nós entendemos que estamos precisando disso e também todos nós estamos precisando, especialmente os nossos estudantes, né? Nosso jovem seria uma forma de acolher mais afetuosa e com uma reflexão mais ampla, trazendo outros elementos também, né? Porque a gente está tendo muitas lives, muitos seminários superinteressantes com gente interessante, mas achamos que esse momento tinha que ter um diferencial também de acolhida. que a gente estava falando assim de tentar fazer também uma ciranda pela vida, né? Trazer elementos da cultura, da música, de esperança, de uma outra energia que nós precisamos para caminhar, né? Nesse cenário que a gente está vivendo. Então, queria muito pedir o apoio de vocês todos. Eu sei que é difícil porque quando o semestre letivo começa, né? A gente tem aulas naquele horário e aí é difícil para os professores abrirem mão, suspenderem uma aula, a gente já com problemas de reposição, mas a gente acha que vai ser um momento muito importante para toda a comunidade, né? Para todos nós estarmos juntos, né? Então, a partir das nove e meia, dia sete de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, é um dia que geralmente já se tem o esforço de fazer uma programação mais integrada, né? Vai ter uma desabertura bem curta e vai começar a atividade com a Tone Nobrega na sequência. Tá, é isso. Desculpa, não sei se... Vou compartilhar aqui no grupo do WhatsApp também o cartaz da aula inaugural, que eu acho que para o grupo daqui da escola eu ainda não compartilhei. Vou aproveitar aqui. Eu vou, então, seguir a fala da Cris com a minha fala também de boas-vindas para o Fórum da Escola de Governo. Eu acho que a Cris fez uma introdução bastante importante do ponto de vista da complexidade do momento que nós estamos passando e essa complexidade também tem mais um ingrediente que é a questão das mudanças na nossa própria instituição, as mudanças que dizem respeito às direções das unidades. Nós estamos começando a segunda gestão da presidente Nísia, presidente eleita, e teremos em breve as eleições das unidades. Então, os diversos fóruns podem sofrer modificações e é muito importante a gente... São modificações naturais do processo democrático que a nossa instituição vive e é muito importante que a gente garanta a capilaridade das informações, das decisões que forem tomadas nesse fórum e a gente dê continuidade a um trabalho tão rico, esse trabalho da Escola de Governo que a gente já vem caminhando há alguns anos. Então, eu não quero me alongar, quero só agradecer à equipe da CGE pela forte manutenção da conexão que a gente tem conseguido manter ao longo dessa pandemia e também agradecer a todos os gestores da educação na Fiocruz, embora a gente esteja afastado fisicamente, a nossa comunicação continua íntegra, nosso sistema de comunicação continua íntegro e é um prazer enorme estar aqui, eu vou ficar amanhã inteira no fórum representando também a Cristiane. Obrigada, Cris, obrigada, Cristiane. Alguém quer aproveitar esse momento inicial enquanto a gente ainda tem a Cristiane? Ainda temos aí uns minutinhos ou então partimos para o nosso primeiro ponto de pauta? Bom, então eu acho que queria agradecer Cris, Cristiane, Cristina pelas palavras iniciais e a gente passaria então para o nosso primeiro ponto de pauta que é a apresentação do PDE e do Gadiê. O Paulo trouxe uns slides que eu acho que o Alex vai compartilhar e depois temos aqui também uma sobreposição de pessoas que atuaram tanto na construção do PDE e hoje compõem o Gadiê em relação a esse fórum. Então estão aqui conosco também para contribuir com esse primeiro ponto de pauta. Alex, você vai compartilhar? Sim. Eu vou tirar a câmera, gente, porque realmente hoje a minha conexão não está aquela maravilha que costumava estar nas últimas semanas e aí então aguardo para a apresentação. bom dia, pessoal. Estou eu aqui a postos. Vamos lá. Eu precisei da ajuda do Alex para esses slides porque eu estou trabalhando num computador que eu não sei fazer o compartilhamento. caiu o Alex? Compartilhamento. Pode ampliar em baixo. Isso. só um minuto que eu tenho que marcar um cronômetro aqui porque a coisa é barra. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande estar com vocês e espero que todos e todas estejam bem. Nós tivemos algumas ações importantes no último período relacionado ao novo PDI que chamamos PDIE e vamos trazer alguns elementos sobre isso. Eu considerei essa apresentação como de Paulo Carvalho, Adriana, Anderson e Mariana que é um trio maravilha que são membros do Fórum da Escola de Governo e que são membros do grupo de acompanhamento apoio ao desenvolvimento institucional da educação. Pode passar, Alex, por favor? nós temos uma disputa de tempo e atenção muito grande, há muitos conteúdos, então, desculpe, eu vou passar a jato nos itens um e dois, isso aí é o sumário do que será a apresentação, né? Como o nosso grupo é sempre móvel, tem gente chegando que não acompanhou outros períodos, tem gente que está desde o comecinho, há uma tentativa nesses primeiros slides de recuperar informações de caráter global que meio explicam, iluminam um pouco o momento atual que nós vivemos no campo da avaliação institucional da educação na Fiocruz. Então, eu vou passar muito rápido nessa primeira parte para me dedicar com mais tempo um minutinho nos itens três e quatro. Por favor, Alex, passe. Então, no período, vamos dizer, de 2011 a 2017, nós tivemos no começo desse período uma mudança na regulação dos cursos de especialização em que houve uma restrição à oferta desses cursos pelo Conselho Nacional de Educação para as instituições de ensino de educação superior, ou seja, as instituições participantes do Sistema Federal de Educação e a Fiocruz ficou no bolo das que ficaram considerados como cursos irregulares e a orientação porque a Fiocruz não é uma instituição de ensino superior no sentido estrito da palavra. Então, houve uma solução oferecida pelo MEC de credenciar a Fiocruz como escola de governo, como uma instituição única. Já tínhamos a escola de governo na ESP tradicionalmente, então, houve esse arranjo diferenciado aí e nós passamos dois anos nesse processo de credenciamento institucional da Fiocruz como escola de governo para regularizar a oferta dos cursos. Seguindo, então, houve um conjunto de medidas e a primeira questão é, nós, para fazer a regularização, nós passamos a ter a necessidade de termos um PDI, uma comissão própria de avaliação e submetermos à instituição a avaliação externa do INEP. Esses procedimentos foram realizados no decorrer de 2015, 2016 e foram concluídos em março de 2017 com a portaria do MEC que homologou o credenciamento da Escola de Governo Fiocruz dando oito anos para este credenciamento que vai se concluir em março de 2025 para cursos presenciais e à distância especializações. Seguindo, Alex. Então, como síntese disso aí, nós temos, primeiro, que o credenciamento visou a regularização das especializações e, em razão disso, pela urgência de prazos que nós tínhamos para a produção do PDI, das atividades iniciais e da preparação para avaliação externa, o PDI e a CPA foram criados com foco nas especializações. e nós temos, então, que o PDI 2016-2020, a CPA criada em 2016 e a Escola de Governo credenciada em 2017 ficaram com foco nos cursos de especialização. Essa é a razão do período. Prosseguindo. Próximo. Está dando para mudar? Travou aí? Então, vamos falando. No período 2018-2021, nós tivemos algumas mudanças regulatórias. Primeiro, o Conselho Nacional de Educação criou uma normatização mais ampla, geral, para os cursos de especialização. Lá estabelece que os credenciamentos máxima de cinco anos e um conjunto de outros regramentos que nós estamos seguindo, que não vou especificar aqui agora. Mas, em um outro movimento, houve um decreto 9.991, já em 2019, que revê a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, e ali trata das escolas de governo e estabelece para as escolas de governo uma ligação de ser reconhecidas pelo Ministério da Economia por intermédio de atuações da ENAP. Então, no que tange aos nossos cursos lá do Censo, nós temos aí uma situação que tem essas duas regulações que nós vamos resumir abaixo, que as regras para o recredenciamento da Escola de Governo em 2025, não estão claras, porque no Conselho Nacional de Educação, nessa resolução, tem uma determinada linha, mas também existem orientações relacionadas ao Ministério da Educação. Então, desculpa, Ministério da Economia, por isso está ME aí. E, numa outra vertente, a partir de 2018, a CAPES, que acompanha a avaliação externa dos programas Estrito Censo, estabeleceu mudanças na ficha de avaliação dos programas, passando a colocar a questão do planejamento do programa de pós-graduação e autoavaliação do programa, que devem ser referidos ao PDI da instituição. Então, indiretamente, o Estrito Censo passou a ter para si a exigência de ter também o PDI. seguindo, Alex. Então, nesse contexto de indefinições quanto às especializações e essa mudança na questão da CAPES, nesse período de 2018 a 2021, nós temos várias ações que a gente destaca aqui nossa. Primeiro, foi a consolidação da definição da escola de governo, que só veio em maio de 2019 na Câmara Técnica de Educação. Logo em seguida, foi instalado oficialmente este fórum aqui em julho de 2019. Naquele ano mesmo, a gente começou a preparação do novo PDI da Fiocruz na reunião da Câmara Técnica de Educação em outubro de 2019. E ali se criou o GT-PDI, que atuou fortemente ao longo do final de 2019 e durante todo o ano de 2020, período já da pandemia, no qual nós, com um grupo de 15 pessoas coordenadas por mim, pelo André, da Coordenação Geral de Educação, nós efetuamos a elaboração do texto, consulta aos vários fóruns e aprovação disso na Câmara Técnica em novembro e em 10 de dezembro foi homologado o PDI, foi incorporado a letra E de Educação ao nome do documento, que no início desse ano foi, como é que fala, instalado, oficializado pela presidência por meio de uma portaria da presidência da Fiocruz pondo o PDI em validade de atuação. E aí, já em fevereiro de 2021, a CGE propôs a criação, quer dizer, já estava propondo desde o final do ano passado a criação de um grupo de apoio à Coordenação Geral de Educação para garantir a boa implementação do novo PDI. Passa, Alex, por favor. Então, lembrando que nesta temporada o PDI teve um foco muito forte para o Estrito Censo, que envolveu uma complexidade muito maior do que havia antes no PDI anterior, então, parte significativa da preocupação na elaboração esteve relacionado a produzir elementos, ajustes e subsídios para os programas Estrito Censo. Porém, continuou como segunda grande preocupação a manutenção das informações e das orientações para as especializações, o Lato Censo e especialização. E como nós ampliamos o documento de forma mais ampla, também trouxemos elementos mais detalhados do que no PDI anterior sobre as residências, sobre os cursos de qualificação, sobre a educação técnica. Mas aqui, hoje, nessa rapidez de uma conversa que tem que ser feita em pouquíssimos minutos, meu papel principal é seduzir todo mundo aqui a ter o PDI na mão, ao lado. Claro que ele é virtual hoje, não está escrito nessa apresentação, mas, gente, quer dar uma olhada no PDI da Fiocruz? Eu acho que a dica mais simples do ponto de vista mnemônico é vai no Google e escreve PDI Fiocruz. Só isso. E clica. O primeiro link ali, você entra no documento. Então, não precisa ficar correndo atrás de decorar um endereço, porque ali você tem dois links para o portal da Fiocruz e para o campus virtual Fiocruz. E eu fiz alguns destaques bem rápidos de falar que o PDI é um documento de planejamento da educação geral que desenvolve mais detalhadamente aspectos para o estrito senso, mas tem elementos fundamentais para os cursos de especialização. os outros capítulos não citados aí também são importantes em alguns momentos dessas elaborações, mas aqui eu quis destacar que no capítulo 2, que se chama Políticas Institucionais e de Gestão, nós temos elementos da política educacional que são orientadores para tudo que nós fazemos aqui. Tem informações sobre como os nossos compromissos com acessibilidade, direitos humanos, inclusão social, elementos sobre os regimentos da educação, informações básicas sobre a CPA para que ela existe, dentre outros aspectos que qualquer curso de especialização, quando está revendo o seu projeto, o seu PPC, projeto de curso, talvez precise seguir algumas das orientações aí informadas. O capítulo 3 é o projeto pedagógico institucional que reproduz o que vem do PDI anterior, que era o PPP, da Fiocruz, com várias atualizações significativas, que é muito importante como orientação geral do cunho metodológico e pedagógico. É geral, mas tem elementos de orientação. O capítulo 4, que é muito grande, ele fala de todas as políticas nossas no sentido das vários campos da oferta. Ele começa com uma parte inicial de análise de situação e de contexto. Acho que ele tem uma parte no item 1 lá, 4.1, importante sobre a atuação da Fiocruz no período da pandemia, que está atualizado até outubro de 2020, mas traz elementos que às vezes são importantes para quem está lidando com elaboração de documentos, como colocar as nossas justificativas, o que nós ofertamos, quais as orientações que temos ou que tivemos, ainda tem elementos bastante significativos ali, quer dizer, eles serão sempre significativos e ainda estão razoavelmente atualizados, embora vocês, evidentemente, dada a dinâmica da pandemia, temos que ver outros elementos mais atuais, mas às vezes exatamente porque ali está de um modo mais analítico. E o item 4.3, que tem umas 20 ou 30 páginas, não me lembro bem agora de cabeça, se dedica a descrever as especializações da Fiocruz, desde um pequeno histórico de como elas estão organizadas, qual é o quadro da nossa oferta na Fiocruz, mostrando a oferta presencial e à distância, e quais são as nossas perspectivas nesse ponto. então ali nós temos elementos sobre egressos, sobre formação docente, sobre aspectos de alguns aprendizados que tivemos com alguns cursos. Mas no próximo slide eu vou comentar, vou problematizar um pouco esse texto, mas ele é fundamental, nós fizemos a discussão desse texto, desse trecho, numa reunião específica do fórum, chamada no ano passado, mas foi uma reunião com baixa audiência, baixo quórum. Então, digamos que esse texto ainda é novidade para a maioria da nossa turma. Vamos falar sobre isso no próximo slide ainda. E no capítulo 6, capítulo 5, é sobre infraestrutura para os cursos num primeiro, num curso de especialização específico. Não é uma coisa de você se preocupar tanto com o aproveitamento daqueles materiais, vai ser muito importante para o momento de recredenciamento nosso, caso a gente vá ter que fazê-lo lá em final de 2024 ou no início de 2025. O capítulo 6 e último chama-se Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional. E os itens 6.1 e 6.2 são ponto 1.1 trata da avaliação dos resultados das especializações. Então, a gente traz um elemento da avaliação que foi fazer, do ponto de vista muito amplo e global, as especializações na Fiocruz no período destes quatro anos. Há uma incompatibilidade de anos aí, porque o período do PDI, 2016-2020, não coincide com períodos da gestão da Fiocruz, exatamente. Há pequenas discrepâncias. Nós não tínhamos os dados de 2020, nós estávamos trabalhando durante o ano. Além da pandemia, os anos, os cursos estavam em período em andamento, então é difícil fazer a sistematização mais completa, mas existe uma sistematização de cunho global aí. E também, no item 6.2, há a proposta para avaliação continuada deste novo PDI, e que será muito importante a gente se dedicar. Vamos seguir aí, Alex? Meu tempo está esgotando. O acompanhamento do desenvolvimento institucional da educação vai envolver, primeiro, nós temos que nos debruçar agora do PDI. Vamos primeiro lembrar, é um PDI feito em plena pandemia com todas as dores e as alegrias do que isso poderia ser. Foi um trabalho genial de um grupo extremamente dedicado, mas, evidentemente, com menor interlocução com os programas, com os coordenadores dos cursos de especialização, com os vice-diretores de educação, do que seria o desejável em tempos normais. Portanto, tem muita coisa no PDI que nós precisaremos analisar e produzir alguns detalhamentos agora. Por exemplo, lá no capítulo 6, tem os objetivos estratégicos que nós vamos, enquanto Fiocruz, perseguir na educação, com base no oitavo congresso, nas orientações do oitavo congresso. Ali tiram-se alguns indicadores e metas de caráter geral que envolvem todas as unidades, que tem um foco, um olhar mais forte para a questão dos estritos sensos, embora não esteja escrito isso nesses termos lá, e nós precisamos fazer o detalhamento, ou seja, na nossa unidade, no nosso curso, no nosso programa, nós precisamos estar atentos ao quadro 6.4, se não me falha a memória, ou 6.5, e ver como nós estamos organizando a nossa oferta em relação a esse quadro. Então, é agora que a gente vai fazer quantificações para o próximo período. Temos que garantir agora que o PDI não seja um documento de gaveta, ele tem que ser implementado, o PDI. Então, nós estamos fazendo uma divulgação muito maior do que houve no caso do PDI 2016, ele já é bem mais conhecido, o fato de ele ter sido homologado com aplausos no Conselho Deliberativo, já deu um input muito importante para esse próximo momento, nós temos que fazer, eu chamei de capacitação, mas deveria ter posto entre aspas, temos que discutir com as nossas equipes, com as nossas equipes de técnicos administrativos, de docentes, de gestores, como nós usamos o PDI, onde tem elementos que podem nos ajudar em que tipo de momento, e eles, então, portanto, o PDI precisa ser incorporado em alguns elementos, não é uma coisa em tudo dele, aos planejamentos específicos que nós realizamos nas nossas unidades, nos nossos programas, nos nossos cursos. Evidentemente, isso é uma questão absolutamente complexa, uma vez que são temporalidades distintas, às vezes você acabou de fazer o planejamento da unidade, sai o PDI, e aí coisas do tipo, mas nós vamos ter que lidar e ir lidando com isso. Na questão específica das especializações, como eu já comecei a dizer no slide anterior, nós temos a necessidade de aprofundar as discussões sobre aqueles itens do capítulo 4 e da avaliação para ver como aprofundar o que foi, não era para mudar, não. Alex, anterior. Eu acho que ele foi permitir a entrada da Livre sem querer clicou. Vamos seguir. Nossa senhora, gente, nós estamos na perfeição aqui, está maravilha, não estou reclamando de nada, está tudo bem. Obrigado. Então, nós vamos ter que analisar tempo esgotado meu aqui, vou gastar mais um minuto ou dois. Só um detalhe que eu não falei no início, nós temos 45 minutos para este item, a proposição é que eu fizesse a apresentação em 20, mais 10 minutos de comentários de nossos outros membros do GADIE que estão aqui no fórum e depois sobrar alguns minutos de troca com vocês. o conjunto dos participantes, 15 minutos. Então, nós temos que olhar criticamente para o texto das especializações. Detalhe, nós não vamos modificar o PDI a toda hora, mas ele não é um documento imóvel. Então, as discussões que nós vamos fazer podem evidenciar lacunas, elementos que precisam ser melhorados, tal, então nós podemos continuar desenvolvendo essas discussões e futuramente produzir, se assim houver o entendimento no coletivo, uma atualização no documento do PDI. Isso vale para qualquer um dos seus aspectos, mas nós aqui estamos falando das especializações. E o papel da CGE nesse acompanhamento do desenvolvimento institucional, a Coordenação Geral de Educação tem um papel cada vez mais significativo pela complexidade que é fazer essa equipe tão grande, dispersa e diversificada atuar de uma maneira integrada. Então, é o papel de apoiar, orientar, acompanhar a implementação, sistematizar resultados dessa implementação, definições dessa implementação, integrando também as iniciativas. E, para isso, constituiu um grupo, pode passar para o próximo slide, para apoiar a capilarização desse trabalho de acompanhamento. Próximo slide. Não, pulou. Então, o grupo de acompanhamento ou desenvolvimento institucional da educação, que a gente está chamando de GADIE, ele foi criado para apoiar a Coordenação Geral de Educação no trabalho de orientação, acompanhamento e suporte às unidades e escritórios da Fiocruz, na implementação das iniciativas estratégicas propostas no PDI. E, neste momento extremamente conturbado, não foi possível desenvolver amplamente essa construção do GADIE. O que nós fizemos à decisão da CGE? Aproveitar o conhecimento acumulado no GT-PDI, que construiu o PDI, e compor um grupo básico do GADIE, com elementos, pessoas, elementos é ficha policial, com pessoas provenientes do GT-PDI, e partiu para uma ação imediata, que eu chamei de apoio emergencial, antes de fazer até um plano de trabalho, mais geral, do acompanhamento de todo, da implementação do PDI como conjunto, este grupo está apoiando os programas de pós-graduação restrito-senso, no aprofundamento dos seus itens sobre avaliação e autoavaliação e como aproveitar o PDI para essa tarefa. E isso tem prazo agora de 23 de abril, as respostas dos programas a CAPES, por isso foi esse trabalho. E, em seguida, virá um trabalho de consolidação desse grupo, que é um grupo que deve ser extremamente hábil no contato com as unidades, escritórios, programas e cursos, nós viremos a fazer ampliação do grupo e definição de um plano de trabalho. Então, é isso a informação básica, pode passar para o próximo slide, e aí nós temos uns oito minutos para a Mariana ou a Anderson ou a Adriana fazerem algum comentário antes, como membros do Gadiê, e essa imagem aí é a imagem do nosso grupo WhatsApp, é uma arte, montagem, feita pelo André, da CGE, e que me enganou terrivelmente, mas eu nunca vi esse jeito de chegar no castelo assim direto, nunca, depois que eu fiquei, era tão óbvio, mas a Anta pensou que era uma foto única. Então, é o caminho de Oswaldo Cruz e o Gadiê vem acompanhando os caminhos de Oswaldo, os Oswaldinhos que estão em todas as unidades, em todas as operações nossas. Muito obrigado, e aí vamos ver se tem mais algum complemento dos nossos colegas, e aí tem alguns minutos para interação com o nosso grupo do Fórum da Escola de Governo. Obrigado. Eu posso falar 30 segundos, então, já que você falou meu nome primeiro? Pode falar mais, Mariana, pode falar mais. Não, não, quero 30 segundos só para me dizer, tá bom. Eu só queria dizer da nossa experiência que a gente está tendo em relação ao uso, a mostrar o PDI para os cursos de estricto senso, que eu acho que pode, deve ser uma iniciativa expandida para os cursos de lato senso, porque agora existe uma urgência maior nos cursos de estricto senso por conta do fechamento do quadriênio, mas eu acho que tudo que a gente está fazendo com o estricto, dá para ser feito com lato, então, mostrar como é que o PDI, além, mais do que o Paulo mostrou, porque aqui ele teve, coitado, 20 minutos para mostrar, mas a gente ser mais detalhado, mostrar onde é que estão as coisas e os cursos se verem lá dentro, porque teve uma mantra que a gente teve desde o final de 2019, foi, todo mundo tem que se ver dentro do PDI, e eu acho que a gente pode e deve fazer esse movimento de ajudar os cursos a se verem lá dentro e entender como é que o PDI pode ajudá-los a construir os seus projetos futuros, suas propostas de crescimento, até se aquele curso deve continuar existindo ou não, porque o fato de um curso terminar o seu ciclo não é nenhum tipo de demérito, a gente começa ciclos e termina ciclos, então eu acho que o PDI ele é muito útil e a gente pode e deve expandir essa experiência aqui para os cursos lá. Foi um pouco mais de 30 segundos, mas eu já terminei. Alex, eu acho que você pode descompartilhar para que a gente se veja melhor aqui. Obrigada, Mariana, obrigada, Paulo, Anderson e... Anderson, quem vai... Adriana, Adriana, Anderson e Adriana. Bom, primeiro, bom dia a todos. É só para trazer um exemplo da ação do Gadiê. Nas últimas duas semanas, sobre a coordenação da Cristina Guilherme e do Arda Cessa, realizamos uma série de encontros com programas de pós-graduação no Instituto de Ciência, Justamente indicando esse caminho de articulação do PDI como um elemento de apoio à elaboração dos relatórios da CAPES, especialmente aos itens 1.3 e 1.4, que foram encontros muito bem sucedidos, nos reunimos com mais de 30 programas e eu acho que nós estamos assim no caminho, numa trajetória muito positiva de apropriação pelos membros da Fiocruz desses documentos. Tudo bem rápido, o meu foi 30 segundos. Adriana, quer comentar um pouquinho algo relacionado à sua experiência aí na construção do PDI nesse processo? Adriana está aqui? Não estou vendo. Ela desligou a câmera porque estava com problema lá no IFF, de conexão? Será que caiu? Ela caiu, não caiu, não? Acho que ela caiu. Eu acho que a Adriana... É. Adriana... Oi, gente, bom dia. A Adriana, ela está acompanhando a vacinação lá no IFF e está bem puxado hoje, então ela deixou aqui o recado. Tá? Ela participou do iniciozinho dizendo que estava nessa situação realmente, eu achei que ela ainda estivesse aqui conosco, mas só nos acompanhando sem ser vista. Só um instante, Isabela. Então, é isso. Acho que a gente tem aí uns 10 minutos para saber se alguém do grupo tem alguma observação do grupo, dos participantes, todos, das participantes. Nós temos uns grupos femininos, que é uma coisa ótima. Querem esclarecer alguma coisa, pontuar algum aspecto, fazer alguma observação antes da gente passar para o outro item. Não? É, fiquem à vontade, gente, aqui pela nossa programação. A gente ainda tem 15 minutos sem impactar aí na nossa pauta, tá? A gente ainda vai falar, vai apresentar alguns dados da CPA, mas a gente está com certo conforto aqui nesse tema. Então, se Cristina Guilham também, que acompanhou aí muito de perto esse movimento do estrito, essas reuniões, se quiserem colocar alguma coisa além em relação a isso, a gente está com certo conforto aqui no horário. Eu gostaria, sim, de falar, mas se tiver alguém do fórum que queira se manifestar primeiro, eu acho que seria bom poder ouvir as dúvidas dos colegas, tá, Bela? Mas eu vou falar ao final. Deixa eu acompanhar aqui pelo chat, se tem alguma inscrição. Não tem, eu acho que as pessoas ficam meio estateladas, assim, quando tem essa... É um milhão de informações rápida de tudo, aí as pessoas ficam assim, ah, é, é, lembra do ah, é, é, lá que a resposta, a questão só vai vir depois, né? Então, eu queria só acentuar, gente, o último ponto de pauta nosso aqui hoje vai trabalhar muito o fortalecimento desse fórum por meio de uma série de medidas, e eu acho que a gente tem que ficar à disposição de vocês, os membros do GADIE, né? O GADIE é coordenado pela doutora Cristina Quimla, e eu faço a coordenação adjunta, técnica e articulação dos funcionamentos. Então, dizer que com... Que isso que a Mariana falou, nós estamos começando hoje com o Lato Senso Especialização, de que nós vamos começar um processo de divulgação, reflexão e discussão sobre o PDI e eu, né? O PDI e o meu curso, o PDI e o meu programa, o PDI e a minha... O meu cercadinho onde eu atuo, qual é a ligação entre uma coisa e outra, quais são os vínculos, e nós, então, estamos nos colocando à disposição, com as limitações que temos desse período atual, mas têm sido feitas coisas excelentes. Eu fiquei com muita inveja do grupo que ficou fazendo essas reuniões, e eu não pude, porque eu estava em outras tarefas, porque eles exultavam após as reuniões os encontros com os programas de estrito senso, que foi importante para os programas, nós ainda vamos avaliar isso sob a ótica deles, mas foi um momento de aprendizado de nossos membros do Gadiê sobre aspectos da riqueza da nossa pós-graduação na Fiocruz, aspectos de aprendizado para a Cristina Guilherme também, para todos nós. Então, isso nós vamos ter com o lado senso. Desculpa, mas eu acho que se não houver muitas intervenções agora, que é normal, que façam depois, por escrito, por e-mail, as suas dúvidas, observações ou sugestões, tá? E eu acho que poderíamos ir também para a Cristina Guila, porque ninguém se manifesta, aí tem o chat, tem tudo, ninguém levantou a mão nem nada. A Rosana, a Rosana Aparente. Nossa Amazônia querida. Sim, Rosana, som. Esqueci de ir para o som, desculpa, bom dia a todos. Bom dia. Assim, eu acho que é importante a gente registrar nesse momento, mais uma vez, num fórum mais ampliado aqui, o registro da importância desse trabalho. Falo bem particularmente com relação aqui aos nossos cursos. Nós somos cursos bebezinhos, então, para vocês terem ideia, o doutorado em saúde pública, ele começou em dezembro de 2020, e o doutorado do PPG Bio, ele começou em... Agora, a processa seletiva terminou em janeiro, e a gente começou a aula agora em março. Então, dessa orientação e das possibilidades que nós temos de não só usar as questões das ações locais, mas de fazer a ampliação dentro da Sculpira, daquilo que a Fiocruz, como um todo, faz, deu um rumo diferente do nosso entendimento para a construção da Sculpira. só um exemplo do que a gente tem de apoio para os docentes, para os discentes, perdão. Nós não temos aqui, infelizmente, a pessoa responsável pedir transferência, uma pessoa que cuide da questão da saúde do trabalhador, que eu entendo nesse momento poderia nos ajudar com os estudantes. então saber dessa ampliação de poder disponibilizar, disponibilizar, perdão, acolher como o nosso ILMD aquilo que é do conjunto da Fiocruz me deixou bem contente, porque usualmente a métrica, todo mundo fala, não, vamos pensar na produção de artigo, produção de artigo, produção de artigo. A produção de artigo é importantíssima, não há como negar isso, mas ela não é 100% do conjunto de itens que faz a melhoria do nível, certo? e a gente fica tão focado nisso que aqui há atividades que, por vezes, a gente deixa de registrar por achar que é de menor importância, entendeu? Essa chamada, essa reunião do nosso membro do Instituto, o PDI, que apesar de ser um documento denso, foi feito o resumo, mas a gente está debruçado na leitura e essa orientação de que o Paulo está falando agora é importantíssima, nos dá o norte e ver, perceber de quanta coisa que a gente faz aqui e que, por estar focado num único ponto do Sucupira, a gente está deixando de registrar. Então, assim, eu acho o termo é saudável para todos nós, eu sei que é muito trabalho, mas esse exercício desse grupo Gadiê de interagir com todos os programas, talvez pudesse reunir com mais grupos para ficar, mais programas para ficar menos cansativo para vocês, mas foi importantíssimo, então eu quero registrar isso e quero agradecer o cuidado e o carinho que vocês têm com todos nós, mas muito particularmente aqui com o ILMD. Graças. posso falar? Sim, por favor, Tati, olha, então aqui, por enquanto, temos só a inscrição da Tati, por favor. Posso chamar de Tati mesmo, né? Tô aqui de intimidade e a gente só se conhece pela telinha. Então, eu sou a Tati, pode todo mundo me chamar de Tati, inclusive quando chama a Tatiana, a gente tá brava assim comigo, então chama de Tati. Então, eu tô aqui pensando, a gente acabou de publicar, né, o nosso PPP da Escola de Governo Feucruz Brasília e a Lu, a Luciana Sepúlveda, ela tá com muita vontade de operacionalizar algo que tava previsto, né, no regimento antigo, né, da escola, que é uma comissão estrito-senso, porque a gente tem, dentro da nossa comissão de pós-graduação, muito forte a presença do nosso mestrado profissional, né, e acaba que, às vezes, as especializações, as residências, passam por lá só para serem aprovadas, né, e não tem tanta discussão. Então, eu vejo que esse material, né, o PDIL, vai ajudar muita gente a montar essa comissão e também para a gente repensar o regimento interno também, estrito-senso. Desculpa te interromper, você disse comissão do estrito-senso, acho que você queria dizer do lado-senso, não é? Ah, desculpa, isso, lado-senso, desculpa, foi confusão aqui. Desculpa mesmo, foi isso, lado-senso. Aí é isso, e a gente tá com cinco programas, né, de residência na escola e várias especializações também, algumas para começar, tem de agricultura centrópica, tem de comunicação, tem saúde coletiva, que a gente não teve esse ano que a gente tá reformulando para ser híbrida, a gente também vai ofertar uma do ano que vem, que é uma oferta fechada em políticas públicas para o Ministério da Saúde, né, então tem várias coisas aí para a gente poder pensar junto e como que a gente pode também sincronizar com as ofertas de curta duração, né, que tá dentro do latício, que a gente oferece dentro da nossa unidade, então a gente tá nesse propósito assim de pegar essas várias ofertas que estão flutuando no espaço e dar um sentido assim, né, dentro dessas ofertas todas que a gente tem, mas é isso, obrigada, Paulo, por me corrigir. Eu queria, então, acho que não tem mais ninguém agora nesse ponto, né, eu, assim, a partir da fala da Rosana, eu queria comentar, assim, quando eu, eu tenho 63 anos, quando eu era bem mocinha, tinha um livro que era Poliana, aí depois teve a Poliana moça, e agora eu vou falar que nem a Poliana velha, a Poliana é aquela personagem que ela sempre quer extrair algo de bom no meio dos problemas, né, então, não querendo ser absolutamente Poliana, mas, assim, eu acho que o fato de a gente ter que se virar na pandemia, ela possibilitou uma aproximação muito grande entre as diversas unidades, né, da coordenação com as diversas unidades. Esse tour que nós fizemos, esse tour virtual pelas unidades com o Gadiê, foi algo possível porque nós estamos mais familiarizados com essas ferramentas virtuais, né, então, isso realmente é um, digamos, um efeito colateral bom, né, no meio dessa confusão de tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis, mas, então, em nome aí dessa proximidade, em nome da Rosana, eu quero dizer como isso é uma felicidade para todos nós, né, a gente realmente se sentir interagindo com as unidades, eu sempre penso nos programas da Fiocruz como uma constelação, né, onde cada programa tem seu brilho próprio, seja lá do Estrito Senso, aí não estou falando mais do Estrito, né, mas uma constelação mesmo, cada um brilha da sua maneira, brilha até onde quer chegar, né, ou brilha na sua região, ou brilha nacionalmente, ou vai crescer e vai brilhar mais, enfim, eu quero aqui, eu realmente estou muito emocionada, sabe, nesse momento, muito feliz por ter, por estar aqui, né, e queria, então, não quero fazer nenhuma fala burocrática, não, quero mesmo explorar esses aspectos afetivos, né, da nossa integração, então, Rosana, muito obrigada por suas palavras, né, e muito obrigada ao Paulo por essa, o Paulo, às vezes, ele fica aborrecido porque ele perde de estar nos eventos, porque ele tem atividades burocráticas, mas a forma que o Paulo produz burocracia, usando a palavra dele, é uma forma extremamente inteligente e alavancadora, né, eu tenho, assim, muito a agradecer ao Paulo, né, e agradecer ao Gadier, esse grupo, assim, que, não sei, gente, eu não quero me emocionar mais, muito obrigada. Obrigada, Cris, eu vou, eu vou complementar rapidamente aqui a minha percepção do que eu pude acompanhar do trabalho desse grupo, né, queria agradecer muitíssimo o trabalho de vocês, vocês que estão aqui representando esse grupo da Constituição, e dizer o seguinte, que se a gente aqui, como Fórum do Lato Senso, conseguir se organizar, se articular, para estar mais próximo do grupo Gadier, a gente vai ter os mesmos ganhos que eu estou percebendo que os programas do Distrito Senso tiveram, né, os programas do Distrito Senso tinham ali um desafio, tinham, não, tem, até, estão aí prestando contas, né, junto ao Coleta Cap, junto à Sucupira, esse desafio de uma, de um processo avaliativo que mudou enormemente nesse último, né, nesse último período, de algo quantitativo para algo mais qualitativo, e muitos programas, eu acho, não sabiam bem como, como responder a essa nova demanda, né, dessa abordagem multidimensional da Capes, então, eu acho, não acompanhei de perto, mas pela fala de vocês, tenho certeza, principalmente pela fala da Rosana agora, de que todos ganharam muito nesse compartilhamento de experiências, de poder se apropriar mais do PDI, dos processos de autoavaliação, enfim, então, se a gente puder também, aqui no âmbito do Lato Censo, e essa é a proposta que a gente vai fazer na última fala, né, depois de ter ouvido vocês, e depois de ouvir a equipe da CPA, é que a gente procure esse fortalecimento da Escola de Governo Fiocruz, tendo como base alguns eventos que a gente vai propor fazer ao longo de 2021, uma aproximação com vocês, que eu acho que ano passado foi um ano muito atropelado, em que a gente se preocupou com questões mais estratégicas e transversais, mas que agora, esse ano, há da nossa parte, do Lato Censo, uma vontade muito grande de ter um maior engajamento com vocês para que a gente possa tratar mais especificamente as questões do Lato Censo, da Escola de Governo. E aí, a aproximação com o Gadiê é absolutamente importante e vai estar na nossa pauta de proposta na última apresentação. Está certo? Eu acho que a gente, se não houver mais nenhuma inscrição, a Tati foi a última a escrever aqui, que seria poliana, ficou para a irmã. Cris, você não é uma poliana velha, você é uma poliana vacinada. Em breve, seremos também. Eu vejo que eu sou uma poliana sozinha, não é? Então, eu acho que a gente pode seguir, aí eu vou pedir para que a Adriana, que já está se posicionando aí, e Luciene façam a apresentação da CPA, trazendo aí dados do primeiro ciclo avaliativo da nossa comissão própria de avaliação. Adriana, como é que ficou aí o compartilhamento de tela? eu não consegui, mas acho que a Lu vai te ajudar, não é isso? Eu vou colocar a apresentação para ela aqui. Está certo. Obrigada, Lu. Está. Foi. Espera aí. Foi? Foi. Maravilha, Lu. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. O que eu e a Luciene vamos trazer aqui nessa breve apresentação é um pouco do que tem sido esse processo de autoavaliação e, sobretudo, os resultados de um primeiro momento que tem a ver com a aplicação e análise dos dados levantados, como vocês vão ver, num questionário de autoavaliação. Esses dados foram tratados com o auxílio de uma ferramenta, o Power BI, e depois dessa minha introdução, a Luciene vai mostrar alguns desses resultados no próprio aplicativo. Nesse primeiro momento, eu quero deixar bem marcada a importância do processo de autoavaliação, desde que, em 2014, o MEC orientou a realização do credenciamento da Fiocruz como escola de governo. Em 2017, o Paulo lembrou bem disso, nós fomos credenciados e, um pouco antes, em 2016, a recém-criada CPA, como é de sua responsabilidade, passou a conduzir os processos internos de autoavaliação. A autoavaliação, então, é requisito para o recredenciamento das escolas de governo para a oferta de pós-graduação Lato Senso. Então, ela tem essa dimensão regulatória, mas também uma fundamental dimensão emancipatória, e isso que eu quero destacar, à medida que nos permite identificar os elementos necessários para o planejamento institucional no campo do ensino Lato Senso, considerando a nossa própria identidade. A autoavaliação revela a leitura que temos sobre o nosso próprio rosto e nos dá condições de diagnosticar nossas fragilidades e potencialidades para a construção de ações para o ensino. Pode passar, Lu. Então, como eu disse, responsável pela condição desse processo, a CPA vai construir seu plano de ação e eu quero detalhar um pouco agora em que pé a gente está e as próximas etapas. Aqui eu trago o cronograma do nosso plano de ação e é bom, já de antemão, destacar os momentos fortes desse processo, que são a aplicação e a análise do questionário de autoavaliação, que a gente vai esminuçar um pouquinho para vocês com a apresentação da Lu, e o que a gente chamou de oficina de gestores, que vão estar aí nos nossos próximos passos. Pode passar, Lu. Pode passar, minha flor. Eu queria, antes de falar um pouquinho da implementação dessas etapas propriamente ditas, dizer que a gente se dedicou a uma fundamental revisão de literatura, antes de ingressar nessas ações fortes que eu estou colocando aqui, que nos permitiu, juntamente com alguns momentos de oficina, pode passar, Lu, que contou com a contribuição de alguns especialistas no campo da autoavaliação, bem como a rede de escolas, construir, pode passar, Lu, as bases teórico-metodológicas do plano de autoavaliação. Eu não vou falar aqui dessas bases, porque eu já fiz isso aqui nesse fórum, em outra oportunidade. Pode passar, Lu. Foi aquilo que a gente apresentou, pode passar. inicialmente, pode, pai, pode passar. Isso. Nos primeiros, não. Antes, Lu, por favor. Isso. Nas primeiras vezes em que a gente esteve aqui no Fórum da Escola de Governo, então, não vou me deter nessas bases teórico-metodológicas. Continuando aqui nas etapas do plano, só para destacar, antes de entrar propriamente no questionário, depois que a gente fez essa revisão consistente de literatura, com apoio, inclusive, desses especialistas em algumas ocasiões, a gente fez reuniões de alinhamento do desenvolvimento do aplicativo que vocês vão ver. O próprio desenvolvimento do aplicativo, queria agradecer aqui a equipe da Cogetic, nesse sentido. Fizemos a sensibilização e divulgação sobre a aplicação do questionário de autoavaliação, e aí, nessa sensibilização e divulgação, visitamos cinco unidades regionais, eu e a Alexis, em novembro de 2019, numa batida, foi uma loucura, Brasília, Manaus, Recife, Fortaleza, Campo Grande, numa semana bastante corrida, mas muito gratificante. Pode passar, Lu. questionário foi elaborado para que fosse aplicado aos segmentos docentes de centros técnicos administrativos, e é importante destacar que ele foi elaborado com um grupo de trabalho, com representantes desses segmentos, a Carla está aí, contribuiu muito nesse grupo de trabalho, a Carla Grusman, a Patrícia, um conjunto de, a Luciana, um conjunto de pessoas que se dedicaram à construção e elaboração desse questionário. Depois disso, ele passa também por encontros com especialistas, pesquisadores da Fiocruz e de outras instituições, e, por fim, por uma oficina de consenso. Foi um momento importante de três dias que envolveu a CPA ampliada, alguns autores institucionais importantes e também especialistas no tema da autoavaliação. A finalidade dessa oficina foi justamente validar esse instrumento que a gente vai conversar um pouquinho hoje, elaborado por esse grupo de trabalho, problematizando as técnicas que nós escolhemos e também as próximas etapas que virão depois da aplicação do questionário. Pode passar, Aluna? Não, não, não. Volta, por favor. Aí está o instrumento de autoavaliação, o nosso questionário, elaborado a partir de cinco eixos e 44 indicadores dos requisitos legais e normativos do MEC e com base para homenagear o Paulo no PDI da Fiocruz. Está lá no nosso repositório Arca, se alguém quiser dar uma olhadinha. Então, aí os cinco eixos são esses, planejamento e desenvolvimento institucional, está lá no nosso PDI, gestão institucional, corpo social, desenvolvimento profissional e infraestrutura. Então, nós construímos com base nesses cinco eixos e nos 44 indicadores do MEC e com base no nosso PDI esses três questionários que aí estão, para estudantes, para docentes e técnicos administrativos que vão ser, então, os segmentos da nossa comunidade acadêmica que nós vamos, com os quais nós vamos trabalhar. Pode passar. Passa. Então, o lema que a gente, de certa forma, escolheu para esse primeiro ciclo avaliativo foi o da avaliação para conhecer. Vamos avaliar sobretudo para conhecer, ou seja, o instrumento de autoavaliação tem também esse caráter pedagógico, no que a pessoa responde ao questionário, ela também vai conhecendo nesse processo um pouco da instituição em que trabalha. No questionário a links, para que as pessoas possam acessar o PPP e o PDI para conhecer melhor esses materiais relacionados à educação. Nós utilizamos, nós fizemos, como eu disse, um pré-teste e utilizamos a escala Likert com cinco assertivas e as opções não conheço e não sei avaliar. E há também um campo aberto para observações em cada bloco desses questionários. são sete blocos, o respondente utiliza mais ou menos dez minutos para responder. Então, o questionário de técnicos tem 50 questões e o de docentes e discentes 54 questões. Pode passar. E aí, a Lu vai poder falar um pouco melhor porque vai trazer isso que eu estou colocando aí nessa tabela de maneira bem clara quando mostrar os resultados no Power BI, mas os dados eles vão ser vão ser analisados com base nesses critérios que estão aí. Então, se considerando o considerando o marcador, concordo totalmente. Então, o respondente tem lá as perguntas e se ele responde, ele pode responder concordo totalmente, concordo parcialmente. Volta um pouquinho, Lu, por favor. Concordo totalmente, discordo, concordo parcialmente, discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, não conheço, não sei avaliar, como eu falei. Vai lá, Lu, por favor. Então, se considerando esse marcador de concordo totalmente, mais de 70%, 70% ou mais dos respondentes responderem nessa direção do concordo totalmente, a gente vai estar indicando uma potencialidade. Se os respondentes o fizerem de 50% a 69%, vai indicar no nosso critério de análise uma oportunidade. se 30% a 49% dos respondentes responderem concordo totalmente naquela pergunta em específico, isso vai representar uma ameaça. Se responder abaixo de 30%, vai representar uma fragilidade. Então, assim, o nosso objetivo é identificar justamente as potencialidades, oportunidades, ameaças e fragilidades em cada um daqueles indicadores colocados no questionário sobre a forma de perguntas, de questões. Pode passar, Lu. A gente teve uma ótima cobertura por segmento, a gente teve aí uma resposta de 50,5 estudantes, a gente enviou 966 questionários e tivemos 488 retornos, é bastante coisa. Para os docentes, nós enviamos 533 questionários, recebemos aí um retorno de 291, ou seja, 54,6% dos docentes se responsabilizaram e contribuíram com a resposta a esses questionários e em relação aos técnicos administrativos, foi o segmento que esteve aí mais do que de parabéns, 75% dos nossos técnicos administrativos responderam um questionário enviado. Pode passar, Lu. As nossas próximas etapas, depois da análise que a gente está concluindo com base nesses dados, é a preparação da oficina de feedback com equipe gestora. Então, assim, a gente está concluindo, a gente está concluindo, a gente está concluindo, sim, Silvia, não, porque a gente teve um problema no voo, minha flor, a gente teve um problema com a empresa aérea, ficamos lá horas, eu estou aqui respondendo aqui a Silvia rapidamente, a gente dá continuidade, porque infelizmente a gente não, eu disse aqui Mato Grosso do Sul, mas a gente não conseguiu chegar, ficamos lá no aeroporto desiludidos, a gente queria muito ir para Mato Grosso do Sul, uma briga, a gente até se exasperou um pouquinho lá com o pessoal da companhia aérea, e infelizmente a gente não pôde estar lá em loco presencialmente, mas vocês contribuíram bastante, Silvia. Mas, enfim, então a gente, depois da conclusão da análise dos dados, ali com o auxílio do Power BI, que a Luciane vai mostrar alguns dados para a gente, a gente entra na preparação da oficina que a gente está chamando, maravilha, Débora, da oficina que a gente está chamando de oficina de feedback com os gestores, que na verdade, a gente, depois de algumas reflexões ao interior da própria CPA e dos grupos de trabalho que a gente foi constituindo ao longo desse processo, entendeu que a gente precisa trabalhar com uma equipe gestora, não apenas com os gestores, mas com aqueles sujeitos que ocupam cargos formais, institucionalmente definidos, como diretor de unidade, coordenador de ensino, assim como sujeitos que atuam com suporte, como suporte para esse objetivo do ensino, então, pessoas da secretaria executiva, representantes de áreas de suporte técnico, olegiado de docente, representantes de centros, então, vão ser os sujeitos que vão ser de alguma maneira convocados a participar desse momento de oficina de feedback, onde a gente vai trazer um pouco da análise dos dados levantados no questionário, vai discutir também, porque não de uma maneira democrática, como é a cara da nossa autoavaliação, reanalisar esses dados levantados e, a partir deles, construir as propostas para o próximo bienio no campo do ensino aqui da nossa Fiocruz. a gente vai acompanhar a implementação dessas propostas, dessas ações, no decorrer do bienio, quer dizer, então, essa oficina é muito importante, porque, a partir dela, a gente faz essa relação tão importante nas nossas bases teórico-metodológicas entre diagnóstico, entre avaliação e planejamento, quer dizer, esse vai ser um dos momentos importantes dentro do próprio processo de autoavaliação de planejamento, com base nesse diagnóstico, e a gente vai, na sequência, acompanhar como é que os gestores vão implementar essas ações para o ensino da Fiocruz. A gente tem também uma outra etapa, porque a Fiocruz não é sozinha, ela é uma incubadora, a gente vê que esse processo de autoavaliação também é para ser discutido com instituições congêneres, a Fiocruz é incubadora nesse sentido, está criando um modelo de autoavaliação que dialoga com outros modelos, mas que também tem muito a sua cara, o seu rosto, como eu disse, e a gente tem uma função fundamental, que é a de poder, a partir da construção desse modelo, divulgá-lo para escolas não universitárias da área de saúde. E a gente vai fazer também as publicações relativas a esse processo, que também é um processo de pesquisa, que tem essa peculiaridade de ser também não só um momento de construção institucional, mas também de pesquisa. Vale dizer que o processo de autoavaliação está inscrito numa ação importante da VPIC, que é um TED, um projeto vinculado ao Ministério da Saúde. Eu vou deixar vocês, pode passar a Lu, acho que eu acabei, vou deixar vocês agora com a Lu, onde ela vai detalhar justamente essas opções metodológicas que nós fizemos, e os resultados que a gente conseguiu adquirir ao longo desse processo. O Power BI é uma ferramenta bem dinâmica e vocês vão poder, a partir da apresentação dela, e a gente optou por fazer assim mesmo, que ela trouxesse os resultados dentro do Power BI para que vocês pudessem, quem não conhece essa plataforma, pudesse observar um pouco das funcionalidades que ela tem, até porque a gente vai começar a usá-la mais intensamente na própria instituição. Obrigada, pessoal. Conseguiu? Conseguiu visualizar? Obrigada, Adriana. Está ótimo. Ok? Bom dia a todos, dando continuidade aqui à apresentação, meu nome é Luciene, e vou apresentar aqui o relatório sintético, que lá foi elaborado a partir das respostas obtidas das perguntas dos questionários de autoavaliação dos cursos de Lato Senso. Como falou a Adriana, tivemos como participantes dessa atividade, os docentes, estudantes e técnicos administrativos. Foi um questionário grande, como a Adriana falou, em média, 50 perguntas para cada categoria, docentes, técnicos e estudantes. Isso gerou, então, um relatório também muito grande, tivemos aí no total 64 páginas dentro do Power BI, a gente chama essas páginas de dashboard, o que inviabilizaria a apresentação do resultado como um todo nesse momento. Então, nós fizemos aqui, elencamos algumas questões que achamos importantes e vamos apresentar esses resultados aqui hoje. como a Adriana falou, foram no total 1.559 questionários enviados. Desses questionários enviados, tivemos aí a participação de 824 pessoas, sendo no total 291 docentes, participantes, 488 estudantes e 45 técnicos administrativos. Como a Adriana falou, tivemos no total sete blocos onde os eixos foram distribuídos. no primeiro bloco foi caracterizado como bloco de identificação. Nesse bloco, uma das perguntas que estavam presentes para os participantes estavam relacionadas a gênero, raça, sexo, idade, se era portador ou não de deficiência, onde lecionava ou trabalhava ou estudava de acordo com a categoria que respondia a pergunta e dentre outras questões. Tivemos, então, aqui no total em relação ao gênero 298 participantes se declararam como do gênero feminino, 224 se declararam como do sexo masculino, uma se declarou como outras e ela se identificou como não binária e outra se declarou como do participante e se declarou também como outros, se declarando como do sexo masculino. Dos 824 participantes, 17 informaram que apresentam algum tipo de deficiência, sendo que a deficiência com maior prevalência foi a deficiência visual, onde 0,97% dos participantes apresentavam esse tipo de deficiência, contabilizando em valores nominais 8, do total de 17. 4 declararam que tinha deficiência auditiva e 5 declararam que tinha deficiência física, contabilizando 0,61% do total de participantes. No quesito cor e raça, a pergunta aplicada aos participantes, ela separava a parda e preta em grupos distintos. E para facilitar o entendimento, a interpretação dos dados, nós construímos um gráfico unindo essas duas identificações dos participantes, parda e preta, nós fizemos baseado no Estatuto de Igualdade Racial, que identifica como a população negra sendo formada pela soma dos autodeclarados como pretos e pardos. Então, somando aqui dos 824 participantes, nós temos aqui 365 que se autodeclararam pardos e pretos. Isso representa, no total, 44,3%, sendo que desses pardos e pretos, a maioria é pardos. A gente tem aqui 34,3% pardos e 9,95% se autodeclararam como pretos. A gente tem depois majoritariamente os brancos, 53,7%, aqui no total de 443, seguido por números bem menores da raça amarela, 10 participantes contabilizando 1,2% e indígenas, 6, contabilizando 0,7% do percentual total. Resgatando aqui um pouco da fala da Adriana e para facilitar a compreensão de vocês dos dados que nós vamos apresentar, eu trouxe uma tabela que a Adriana também trouxe na apresentação dela de uma forma ilustrativa. Nós tivemos sete blocos, os blocos de 2 a 7 eram blocos que traziam perguntas fechadas, cuja resposta o participante tinha sete opções para fazer a escolha da resposta que ele iria optar. Como a Adriana falou, as respostas eram concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, não conheço e não sei avaliar. Com base nessas respostas, nós criamos uma categoria estabelecendo um percentual baseado na escala Likert. Então, o percentual de respostas para o indicador concordo totalmente. Quando estava com índices maiores, 70%, nós criamos uma segunda categoria onde nós chamamos de potencialidade. Foi uma categoria com critério de análise para facilitar, para permitir depois uma propositura de ações muito mais fáceis de visualizar. Quando o participante baseado no indicador concordo totalmente, obtinha um percentual de respostas maior que 69% e menor maior, maior que 50% e menor que 69%, estabelecemos como critério de análise uma oportunidade de melhoria. E nós identificamos em outro gráfico que é chamado dentro do Power BI de gráfico indicador com cores e essas cores representam para esses critérios de análise. Então, quando no indicador concordo totalmente tiver um percentual de respostas maior que 60%, o gráfico de indicador de métodos vai apresentar coloração verde. Quando for oportunidade de melhoria vai apresentar uma coloração amarela. Quando o percentual de respostas para o indicador concordo totalmente estiver acima de 30% e abaixo de 49%, isso vai identificar uma fragilidade e o gráfico vai apresentar a coloração laranja. E, por último, quando o percentual de respostas para o indicador concordo totalmente for menor que 29%, isso vai identificar uma ameaça e o gráfico indicador vai apresentar uma coloração vermelha. A partir, como eu falei, dessa identificação que é possível a gente estabelecer as ações a serem realizadas pela instituição baseada aqui no critério potencialidades e fragilidades. Esse gráfico aqui não vai ser mostrado nas próximas etapas, mas eu vou colocar aqui essa legenda abaixo do gráfico para facilitar o entendimento onde vermelho ameaças, laranja fragilidades, o amarelo oportunidades de melhoria e o verde potencialidade. Bom, como a Diana falou, eu estou reiterando, foram sete blocos, o último bloco foi o bloco chamado de requisitos legais. Esse bloco nós vamos apresentar primeiro aqui na apresentação, ele merece esse destaque que é aquele que precisa os critérios que esse bloco trouxe são importantíssimos por isso precisam ser amplamente atendidos junto ao MEC. Então, podemos dizer primeiramente para a nossa apresentação. Então, podemos ver aqui na apresentação, aqui embaixo da legenda que estão aqueles gráficos, indicadores que eu havia mencionado. Aqui temos o indicador concorda totalmente, verificamos aqui o total de 824 participantes, desse total 48,2%, concordo totalmente que a Fiocruz incorpora de maneira adequada e suficiente temas relacionados às questões ético-racial e a história da cultura afro-brasileira africana e indígena. Baseado no segundo indicador, nós temos que isso representa uma fragilidade para a instituição, baseado nesse requisito legal. Os dados de docentes e técnicos também são semelhantes ao que foi obtido como dado geral. Para docentes e para técnicos administrativos, o índice de resposta deles estava abaixo de 50%. Então, por isso, o gráfico de indicador também ficou laranja aqui, representando que para essas duas categorias, na visão deles, essa questão aqui, esse requisito legal tratado do Bloco 7, também representa uma fragilidade. A gente tem aqui, ao clicar, a gente consegue verificar os resultados. Então, eu tenho aqui, para os docentes, 32,3%, que responderam que eu concordo totalmente com essa assertiva. E, para os técnicos administrativos, eu tenho aqui 48,9%, que também responderam que eu concordo totalmente, estão abaixo de 50%, representando uma fragilidade. Para os estudantes, a gente tem um resultado um pouquinho diferente. Os estudantes, o percentual de resposta para o indicador concorda totalmente, ele estava acima de 50%. A gente tem aqui, mostrando aqui no gráfico, 57,6% dos estudantes que responderam concorda totalmente. Apesar do valor atribuído para esse indicador pelos estudantes, nesse indicador concorda totalmente, está acima de 50%, ainda assim, não foi alto esse valor suficiente para elevar o índice do total de percentual do total de participantes que responderam para esse indicador concorda totalmente acima de 60%. Então, por isso, ficou, representou no global também uma fragilidade, o que merece atenção por parte dos gestores da instituição, principalmente por tratar de um requisito legal. A gente consegue também aqui dentro do Power BI fazer o cruzamento dos dados. Então, por ser um indicador que trata das questões de étnico-marciais e da cultura afro-brasileira, vamos fazer aí o inter-relaçamento dos dados com o quesito cor e raça. Então, a gente consegue ver aqui, porque para o indicador concordo totalmente, a gente teve no global 48,2% dos participantes que responderam baseado nesse quesito. Mas se a gente observar aqui na resposta no quesito cor e raça, desses que responderam e concordam totalmente, metade são pardos e pretos, mais ou menos 50,6%, são 201. Isso significa que 49,4% não concordam totalmente, ou eles responderam que não sabem avaliar ou concordam parcialmente ou que não conhecem ou que discordam totalmente do que é indiferente. Isso acho que merece um destaque porque, como essas questões éticas e raciais deveriam estar incorporados para essa categoria de participantes. Então, talvez esse cenário demonstre que merece uma atenção especial por parte da instituição. Ao verificar também o indicador não sei avaliar, a gente tem aqui não sei avaliar, 18,2% dos participantes se informaram que não sabiam avaliar e o indicador não conheço, 4,4% dos participantes. Está aqui, em vermelho. 4,4% dos participantes, aproximadamente. No total, desses que responderam que não conhecem, 8 são negros e dos que responderam que não sabem avaliar, temos aí um número bem maior. 48 são negros, totalizando aí, um percentual de 30,1% de pretos e pardos, negros, que responderam que não conhecem e não sabem avaliar, mostrando aí que a falta de formação desse grupo quanto à questão desse quesito deveria ser melhor trabalhada pela Fiocruz. passando aqui para outra página, para outro quesito, a gente tem ainda, vou trabalhar mais uma questão, mostrar, apresentar mais uma questão que estava elencada lá nos requisitos legais. Essa pergunta desse bloco, ela tratava sobre a educação na Fiocruz e perguntava se ela incorporava de maneira adequada e suficiente os temas relacionados à educação e direitos humanos. aqui nós tivemos um resultado significativamente diferente entre as classes para o indicador Concord Totalmente. Vai aparecer aqui, então nós temos aqui, por exemplo, para os docentes, eu tenho aqui para o indicador Concord Totalmente, eu tenho 45% dos docentes, vou clicar aqui, vai aparecer, que formaram Concord Totalmente com esse quesito, aqui, e para os técnicos administrativos, eu tenho no total 46,7% que informaram que concordam Totalmente com esse quesito, um número relativamente baixo, considerando aí a escala Likert, e isso representa que para os docentes e para os técnicos administrativos, e vai mostrar aqui nessa tabela aqui de indicador, isso representa uma fragilidade, aqui, para os docentes com laranja, e para os técnicos com laranja, representando uma fragilidade, mas nós temos aqui um resultado significativamente diferente, que é para os estudantes, na visão dos estudantes, o que totaliza aqui para os estudantes 70,1%, eles entendem que a educação e direitos humanos é incorporada de maneira adequada e suficiente pela Feu Cruz, representando, na ótica dos estudantes, uma, apresenta, para os estudantes se apresenta, uma potencialidade, e isso faz elevar aqui o valor do global, então, no global, no valor global, a gente vai ter aí 60% dos participantes que concordam totalmente, fazendo com que para essa questão, para esse requisito legal, a gente tenha aqui uma indicação que não foi algo ruim, é algo bom, porque significa, não é uma potencialidade, mas é uma oportunidade de melhoria. mas eu acho que dado a importância desse indicador, dessas diretrizes curriculares, do atendimento dessas diretrizes curriculares para a instituição, talvez o necessário nesse requisito aqui é a Feu Cruz avaliar os resultados não baseados aqui na média global, mas avaliados talvez no pior caso que foi detectado aqui pelos docentes e técnicos administrativos a fim de modificar esse cenário. A gente consegue também relacionar esses dados dessa pergunta do requisito legal, essa pergunta relacionando a educação na Feu Cruz e a incorporação dos direitos humanos com as questões também aqui de identificação. Vou clicar aqui. Por exemplo, aqui para o indicador concordo, discordo totalmente. para o indicador discordo totalmente, a gente tem, por exemplo, aqui duas pessoas que se auto-identificaram como pardos e pretos que discordo totalmente dessa afirmativa. Temos ainda aqui um participante que se identificou como de outro gênero, sendo se identificando como de sexo masculino, também discordo totalmente e um deficiente, uma pessoa que se informou que tem algum tipo de deficiência também discordo totalmente. Esse resultado, apesar de não ser expressivo, eu acho que ele merece uma reflexão por parte da instituição. Eu acho que merece também um destaque aqui nesse requisito, nessa pergunta desse requisito, os participantes que informaram que não sabem avaliar e que não conhecem. a gente tem aqui 12,9% que não sabem avaliar e 2,7% que informam que não conhecem, totalizando aí 15,6%. E desses que informaram que não sabem avaliar, a gente tem 32 que se auto-declararam como pardos e pretos e dos que não conhecem, 8, totalizando aí 40 participantes que não conhecem, que não sabem avaliar o que merece também destaque e merece atenção aí pela instituição. O próximo bloco, agora já vamos na sequência dos blocos, do 2 ao bloco 6. está um pouco lento porque está na internet isso aqui, no Power BI, ah, foi, web. Então, o segundo bloco é um bloco que trazia questões relacionadas à missão institucional, o PPP, o PDI e a gestão participativa. Uma das perguntas desse bloco que foram linkadas, elas tratavam aí sobre, e nós escolhemos, tratavam sobre o PDI, perguntavam se o PDI da Fiocruz está alinhado às ações que se referem à diversidade, às ações que se referem ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural. Está tudo? Então, eu consigo me ouvir? Está ok? Ah, está, entrou alguém aqui. Sim, Lu, a gente está acompanhando. Está. Nessa pergunta, a gente teve um resultado bastante homogêneo, né? Tanto docente quanto estudante como técnico administrativo, o percentual de resposta para o indicador concordo totalmente estavam acima de 60%. Então, isso identifica aí uma oportunidade de melhoria para a instituição. Não é uma coisa ruim, né? Mas também pode melhorar, tá? Os docentes, a gente, nós tivemos aqui um total de 66,7% para o indicador concordo totalmente, para os estudantes 67,8% e para os técnicos administrativos 62,2%, ou seja, valores muito próximos, Mostrando aqui a homogeneidade, né? nas respostas obtidas para as três categorias. E no global, nós tivemos também aí como indicador, né? A proposta de oportunidade de melhoria. A gente consegue também estabelecer uma relação aqui entre o que foi perguntado com perguntas, com as respostas obtidas lá no bloco, um que é o bloco de identificação. Aqui no quesito, né? Que eu acho importante mencionar, né? Que eu não sei avaliar e eu não conheço, a gente teve no total 13% dos participantes do total responderam que não sabem avaliar. E isso representa, né? Desses 13%, o quantitativo nominal são 107 participantes, desses 107, 34 se autodeclararam como negros, né? E um é deficiente e que não conheciam eram 4% aqui e do total 16 negros e 2 deficientes. O próximo bloco, né? O bloco 3, ele tratava aí da política e avaliação institucional. E a pergunta que nós elencamos aqui relacionava, né? Dentre tantos assuntos tratados aqui nesse bloco, relacionava as questões da avaliação institucional, né? Que é a avaliação docente, avaliação discente dos cursos, avaliação de desempenho individual, onde os participantes eram perguntados se essa avaliação institucional colaborava aí para a melhoria da qualidade do ensino da instituição. A gente observa aqui que dos 824 participantes, 55% concordaram totalmente o que representa aí para a instituição, que não representa algo que é ruim para a instituição, mas que pode melhorar, que na verdade é uma oportunidade de melhoria, né? Precisa melhorar para se tornar uma potencialidade. Mais uma vez, a gente vê aqui a diferença, uma diferença significativa nas respostas dadas por docentes e técnicos e estudantes. Nos docentes, o percentual aqui obtido, faz com que na visão dos docentes como proposta de ação, significa que é uma fragilidade na visão dos docentes, né? Então, a gente tem aqui para os docentes 39,5% responderam que concordam totalmente com essa avaliação institucional e essa melhoria da qualidade de ensino e para os técnicos administrativos somente 48,9%. E para os dois, as duas categorias, como esse indicador está baixo de 50%, identifica uma fragilidade, tá? Mas, para os estudantes, né? Que tem uma visão, passam a ter uma visão diferenciada. Então, para os estudantes, aí no indicador concordo totalmente, a gente tem 64,8% dos estudantes respondendo de forma positiva a esse indicador. O que faz elevar aí o global. Então, no global, a gente passa a ter uma oportunidade de melhoria e não uma fragilidade. Mas, talvez, também, vale a pena avaliar não só no global, mas também avaliar individualmente esses dados para verificar, para dar talvez uma atenção especial por parte da instituição nesse quesito. O bloco 4, ele trata sobre ações de capacitação. Essa pergunta, as perguntas do bloco 4 estavam bem divididas, algumas perguntas eram feitas só para docentes, algumas perguntas eram feitas só para estudantes e outras para as três categorias. aqui vai aparecer. Então, a pergunta que nós elencamos, ela era uma pergunta que estava direcionada somente para os docentes. Então, quando eu clicar aqui no quesito concordo totalmente, aqui o gráfico indicador de estudantes e técnicas administrativas, ele vai apagar, ele vai ficar em brown, e vai aparecer só o indicador aqui para os docentes. Então, nesse quesito, onde os docentes eram perguntados se a Fiocruz promove a ação de capacitação e informação para eles, para os docentes, somente 35,7% responderam que concordam totalmente. E isso identificou para a instituição uma fragilidade, devido ao baixo percentual de respostas positivas para esse indicador. Vale aqui ressaltar que desses 291 docentes que participaram e que responderam, alguns responderam também, não sei avaliar e não conheço. Então, aqui dos que responderam não conheço, a gente tem no total 8,9%, que causa uma estranheza, e que responderam não sei avaliar, no total, 8,9% e 8,6%, totalizando dos dois, não conheço e não sei avaliar, 17,5%. E fazendo um cruzamento entre essas respostas do não conheço, não sei avaliar dos docentes com, de onde esse docente, de onde ele é esse docente, se ele tem alguma ligação com a instituição, foi possível verificar que 13,4% desses docentes que informaram que não sabem avaliar e não conheço, eles são da própria instituição, são da própria Fiocruz, o que causa uma certa estranheza na resposta dada pelos participantes. Bom, para finalizar, eu trago aqui os dois últimos blocos juntos, porque são blocos que vão tratar as questões relacionadas, o bloco 5, a questão que nós elencamos, ele trata sobre acessibilidade, trata sobre avaliação e acessibilidade e o bloco 6, ele vai tratar sobre as questões de infraestrutura e outras questões de infraestrutura e acessibilidade, por isso foram elencados juntos. Essa questão aqui da avaliação do bloco 5, ela trata sobre, ela foi feita só para os estudantes essa pergunta, foi perguntada então para os estudantes nessa atividade. As avaliações são adaptadas para as pessoas com deficiência quando necessário? E a gente tem aqui para o indicador concordo totalmente, somente 27,9% dos participantes responderam positivamente para esse indicador, o que representa aí algo crítico porque pelas ações, pelos critérios de análise para propor a ação, a gente tem aí uma ameaça para a instituição, nós caracterizamos como ameaça para a instituição. É possível também a gente fazer uma relação com os dados aqui desse questionamento feito para os estudantes, com os critérios de identificação. A gente fez, então, optamos, como fala de acessibilidade, fizemos aqui um cruzamento da pergunta com a pergunta aqui do bloco 5, uma pergunta que foi feita lá no critério de identificação que estava relacionada com a identificação das pessoas portadoras de deficiência. Tínhamos, no total, 17 participantes do global, entre docentes, técnicos administrativos e estudantes, 17 declararam que tinham algum tipo de deficiência. Desses 17, 12 eram estudantes. Então, só para poder ressaltar, para a gente conseguir entender esses números. Então, dos estudantes, dos 27,9% que concordam totalmente, que concordaram com essa assertiva, a gente tem aqui que quatro são portadores de deficiência. Dos que informaram que discordam totalmente, dos que discordam totalmente, tem aqui 7%, 3, são 3, é 0,6%, e desses dois são deficientes. Dos que informaram que não conhecia, a gente tem um percentual é de 14,8%, e desse percentual, um declarou que apresentava uma deficiência, sendo a deficiência visual, e dos que diziam que não sabiam avaliar, era um percentual bem maior, era de 48%, e desses 48%, dois também apresentavam aí algum tipo de deficiência, o que também merece atenção por parte da instituição. E o último bloco, também trazendo um indicador de acessibilidade, e cruzando com os dados também aqui do bloco de identificação, nós temos aqui também um valor muito baixo, 28,1% dos participantes informaram que não concordam, desculpa, que concordam totalmente com essa assertiva, seja um número baixo, o que identifica, aí, demonstra também uma ameaça. Então, que questão era essa? Os participantes foram perguntados se os recursos de tecnologia assistiva e adaptação oferecidos para as pessoas com deficiência são adequados e suficientes. A gente teve só 28,1% informando que concordam atualmente, e desses 28,1%, quatro concordavam totalmente eram deficientes e o restante e o restante também com um valor muito alto, eu não sei avaliar com 41%, sendo três a deficiência visual, não, desculpa, três com deficiência, dois visual e um física, informaram que não conheciam, aí, um valor de 19,2%, e que discordavam totalmente, tínhamos aí um número bem menor de participantes, tínhamos aí três participantes representando 0,6%, mas que desses três que informaram que discordavam totalmente, dois apresentavam deficiência, fato que merece também destaque e que merece uma atenção maior da instituição quando for criar as ações que vão mitigar esses problemas identificados. Bom, essa é a apresentação dos dados, a gente tem outros dados, os dados vão estar divulgados aí no relatório que depois, posteriormente, vão ser disponibilizados para toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade da Fiocruz. Obrigada, Lua. Eu não sei se a gente, isso, vamos, se a gente precisar voltar o painel para algum esclarecimento a gente volta, mas eu acho que dá mais conforto a gente poder se ver e ter uma tela aqui também para o bate-papo, porque enquanto você estava apresentando, a gente está acompanhando aqui, temos várias considerações no bate-papo. Eu acho que eu posso tentar trazer, tentar fazer um resuminho aqui do que eu consegui acompanhar do bate-papo e depois vocês me ajudem a complementar e se coloquem também, caso eu tenha deixado de comentar algumas das observações de vocês no bate-papo. bom, a gente tem questões relacionadas aos filtros, que a Adriana já procurou responder aqui, então, questões relacionadas aos filtros de unidades ou de cursos, a gente tem uma questão relacionada ao ciclo avaliativo, a que ano exatamente se refere esse primeiro survey, eu acho que aí a gente precisa também deixar claro um esclarecimento que já discutimos aqui, Paulo, Cristina e eu no WhatsApp, de que, na verdade, esse é o primeiro survey, mas a gente teve outros ciclos avaliativos, o próprio processo de CPA itinerante fez parte de um desses ciclos e agora a gente está evoluindo, avançando para pesquisa, para esses formulários eletrônicos, para essa captação de respostas a partir de pesquisa, depois vocês comentam. Tem também no bate-papo aí alguns agradecimentos e lembranças desse momento da CPA itinerante fora do Rio de Janeiro, que a gente registra. Tem uma questão que eu gostaria de colocar antes de abrir para as respostas, é de que eu embora a gente já tenha passado por um primeiro ciclo avaliativo, tenha feito visitas a todas as unidades da Fiocruz para aproximar a comissão própria de avaliação da comunidade Fiocruz, eu acho que a gente ainda permanece nesse lugar um pouco de avaliar para conhecer, e isso eu acho que foi uma grande sacada do grupo que trabalhou nessa pesquisa, eu achei muito bacana essa ideia porque o questionário a gente levanta questões importantes para esse processo de autoavaliação mas a gente também induz essa aproximação de documentos que são próprios da educação como a comunidade Fiocruz, então quando eles perguntavam lá se o PDI se aproxima da realidade institucional para aqueles que responderam não sei avaliar ou não conheço tinha o link do PDI a mesma coisa para o PPP a mesma coisa para a missão institucional a mesma coisa para uma série de documentos e de links que foram disponibilizados via esse processo de pesquisa então eu acho que isso foi muito bacana vocês terem avançado vocês GT vocês CPA terem avançado também nesse sentido e antes de passar para vocês eu só queria dizer que esse painel ele desde meados de março que a gente está conseguindo também visualizar bem esse painel e aí vou falar do ponto de vista do painel de egressos porque esse de autoavaliação ainda não está disponibilizado mas o de egressos que está disponibilizado para toda a comunidade para fora da Fiocruz via campus virtual a gente já consegue visualizar bem também no celular tá bom aí eu vou passar eu não sei se temos inscrições aqui ou só os comentários alguma pergunta alguma questão específica ou algum comentário por parte da Adriana e da eu queria eu queria comentar Isabela sim Adriana é eu já fiz outras apresentações inclusive aqui é no 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 fórum da escola de governo onde a gente na uma retrospectiva mais detalhada daqui eu pude fazer né porque agora a gente tem o compromisso de apresentar já alguns resultados na plataforma Power BI então nessas oportunidades onde a minha fala pôde trazer um pouco mais das bases teórico-metodológicas e também um pouco mais desse histórico a gente faz aí uma 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 retrospectiva foi uma aproximação né do trabalho da atual CPA com as CPA as CPAres que nos antecederam quer dizer isso é um processo né lá nas bases teórico-metodológico está colocada lá que a avaliação a autoavaliação é processual uma construção histórica e processual paulatina que começa lá com a Tânia passa pela Isabela né até chegar na atual composição então esse quando a gente coloca lá quando eu coloquei lá né na na capa da minha apresentação primeiro ciclo avaliativo eu estava me referindo ao primeiro ciclo autoavaliativo pós credenciamento da FIACRUS como escola de governo quer dizer a CPA ela nasce como eu falei antes inclusive da própria instauração desse processo evidentemente antes inclusive do credenciamento oficialmente né a CPA vem em 2016 o credenciamento se dá em 2017 o que demonstra que tudo é processual né diante do credenciamento passa pelo pelo credenciamento e chega na necessidade daquilo que eu chamei de dimensão regulatória de um recredenciamento né e de avaliações constantes e de autoavaliações constantes né então é só para deixar claro a gente está se referindo aqui né de maneira oficial a um primeiro ciclo autoavaliativo pós credenciamento institucional né e nesse primeiro ciclo a gente escolheu e a Isabela destacou né que o avaliar para conhecer seria o nosso o nosso propósito né então a gente quer sim diagnosticar para poder de alguma maneira construir um planejamento que tenha não só essa dimensão regulatória mas tenha também a nossa cara né isso é muito importante não é quando a gente se autoavalia a gente pode resistir né a alguns processos e construir a partir de nós mesmos então tem uma pegada de autonomia aí né é mas esse processo ele se inicia né há algum tempo atrás antes do credenciamento então é só para deixar isso claro né autoavaliação é um momento especial momento de olhar para a gente mesmo e construir nossas propostas a partir daí e esse é sim o primeiro ciclo autoavaliativo tá bom só para esclarecer isso é Bela eu queria falar não sei se tem alguém alguém escrito tem a Mariana tem só a Mariana Cris ah não mas Cris pode falar antes de mim não não fala por favor é não eu eu queria assim primeiro agradecer muito a apresentação da Adriana e da Luciene né é e exaltar aqui o histórico da CPA na nossa instituição que ela se coloca inicialmente como uma exigência né ao processo de credenciamento mas é muito interessante como essa exigência ao cumprir essa exigência a gente começa a percorrer um processo extremamente rico de autoconhecimento né e aí eu acho que a gente é preciso agradecer a Adriana e agradecer aí para trás né a Isabela a Tânia a primeira presidente né que iniciou esse estudo ao Alex Bica aí também por todo o apoio que ele sempre conferiu a CPA por toda essa memória que ele traz aí do lato senso né e aí eu quero juntar um pouco essa questão da da CPA do Gadiê e dessas transformações que vão ocorrer agora em breve na nossa instituição face ao processo eleitoral né eu volto eu volto a falar sobre isso porque embora tanto a CPA quanto o Gadiê né não sejam instâncias digamos representativas representativas no sentido assim cada unidade vai e coloca uma pessoa ali né para representar ela essas duas instâncias elas têm que na verdade abranger né o olhar de todos os segmentos da instituição então agora quando o planejamento o PDI ele 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 abraça digamos o Instituto Senso para além do lato senso isso acaba constituindo um movimento né um necessário movimento que vai ter que haver também na CPA né e aí eu acho que a ZPEI que tem que refletir e pensar na adequação da composição dessa CPA né numa quer dizer ela já é adequada estou dizendo assim uma manutenção da adequação né desses diversos olhares e eu queria assim exaltar né o que de início poderia ser um trabalho burocrático eu me lembro no início desse processo quando a gente pensou a CPA e aí teve que pensar objetivamente uma sala da CPA né e toda toda essa questão administrativa que vem por trás da criação de uma instância né como a gente pensava assim ah essa sala vai ficar aqui para a gente usar mas a gente vai compartilhar com o lato senso e aí a gente foi vendo né no processo que as coisas não são assim que essa instância cresce né ela ela vem adquirindo uma dimensão assim fundamental para a instituição e enfim quero realmente agradecer eu não entendi bem Adriana depois a gente volta a falar sobre isso essa questão do período né para o qual esse processo de autoavaliação se volta porque na verdade é um período pregresso que não foi contemplado e nós já estamos num período futuro mas isso são coisas que a gente pode conversar posteriormente né então é isso que eu queria destacar aqui agradecer muito a Isabela Delgado por toda essa movimentação né a Tânia não está aqui eu gostaria muito que ela pudesse ouvir também o nosso agradecimento é isso obrigada Cris Mariana Oi então a Cris eu imaginei que ela fosse falar essas coisas e é quase que a mesma coisa que eu queria comentar mas eu só vou um pouquinho mais a fundo é primeiro agradecer mesmo esse trabalho realmente foi trabalho muito bonito né gerou eu acho que gerou muitos dados realmente a gente já consegue ter ações né tomar decisões dentro dos cursos assim como foi a CPA itinerante né eu acho aquela uma conversinha que a princípio parecia inocente né eu lembro da Isabela e do Paulo lá a gente sentadinho numa roda conversando fez uma baita diferença então coisas que a gente acha que são pequenas apesar de que o que a Adriana fez não foi nada pequeno fazem realmente uma grande diferença mas assim eu imagino que isso esteja em algum outro lugar mas o que a gente vê também é uma questão da percepção das pessoas né e a gente fica um pouco sem visualizar as ações necessariamente em cima daqueles daqueles indicadores colocados então eu não sei se isso é claro que a autoavaliação ela deve gerar um relatório porque esse relatório ele tem que ser enviado inclusive né se eu não me engano ele tem que ser enviado mas eu fiquei curiosa de entender quais são as ações que tem por trás porque a gente tem a percepção uma coisa que me chamou a atenção foi a questão até dos indicadores de tem umas instruções normativas em relação à história da afro da africa e do indígena agora eu não vou lembrar direito né que aquilo tem que estar dentro dos currículos então a gente tem uma percepção é uma percepção daqueles atores mas a gente não sabe quais são as ações então eu fiquei sentindo um pouco de falta da questão eu sei que está em outro lugar eu sei que não foi isso mas é porque é só para a gente também não confundir algumas coisas né e eu queria ressaltar isso que a Cris falou no final até porque eu não consigo mais me dividir entre uma pessoa às vezes eu estou aqui enquanto lato ontem eu estava enquanto estricto mas eu não consigo mais não estar enquanto PDE isso é uma coisa que não sai do pensamento e aí enquanto a gente foi fazendo a construção do PDE conversando com as pessoas e entrando nos cursos porque a gente teve que estudar muitos cursos foi uma experiência maravilhosa eu consegui perceber muito que tem essa questão da avaliação de uma avaliação mais imediata do que tem um efeito mais imediato que o curso faz com aquela pessoa dos objetivos educacionais ele fez aquilo o curso fez o que se propôs fez e um efeito um impacto mais tardio que esse impacto mais tardio é avaliado através do sistema de agressos então eu acho que a gente tem que talvez tomar dentro desse crescimento natural do amadurecimento natural que a CPA vem que agora Adriana teve que fazer todo um trabalho em cima de um PDI agora vai ter que fazer todo um trabalho em cima de outro PDI mas da gente talvez se preocupar em alinhar mais as avaliações feitas da CPA com o sistema de agressos para que a gente possa realmente acompanhar aquele aluno desde a hora que ele está entrando até depois quando ele sair eu não sei se a gente consegue com esses dados não sei mesmo não sei se a gente consegue com esses dados ter esse encaminhamento todo e trazer assim eu fiquei meio com medo se eu ia falar ou não ia falar mas já que a Cristina Aguila falou quem sou eu porque eu não posso falar então eu posso falar eu acho que realmente eu acho que realmente a CPA ela tem um potencial enorme de contribuir com resultados como esse para além do lato senso da escola de governo porque a geração de material que eu fico imaginando resultados como esse chegando na mão de coordenadores e gestores de forma geral além da graduação do lato senso isso é importantíssimo para as tomadas de decisão então assim eu faço estou aqui na torcida de que a CPA ela seja ampliada para além dos cursos lá desculpa Adriana falar isso sei que aumenta o trabalho mas é porque é um potencial enorme de atuação e vai ajudar muito as outras ofertas educacionais é isso obrigada gente obrigada Mariana eu acho gente como a gente já passou um pouquinho do nosso tempo eu vou propor que a gente tem vários agradecimentos aqui elogios ao trabalho da CPA registrados no chat tá Adriana Lu Carla Luciana Alex vocês participaram aí dessa construção eu vou passar para o Paulo que se inscreveu e depois a gente pode tentar ir concluindo o tempo está estourado eu vou deixar elogios e parabéns já subentendidos e quero só fazer uma análise básica quer dizer a CPA desencantou esse esse resultado é um resultado muito bacana e positivo que não era possível ser feito em outros períodos em outros contextos como de certa forma a Adriana já até pontuou sobre isso nós temos alguns problemas alguns descompassos para nós lidarmos no futuro eu estou voltando a minha apresentação anterior PDI 2016 focado no lato senso CPA focada no lato senso escola de governo focada no lato senso muda-se o contexto e nós temos uma ampliação disso quero dizer que lá quando nós estávamos começando tudo se discutia se a gente abarcaria tudo ou só o lato senso e a opção principal de ser exclusivamente o lato senso era uma questão prática de tempo e de questão regulatória mas nós víamos Tânia Celeste principalmente o quanto esse tipo de expediente de iniciativa seria benéfico para o conjunto da educação aqui ao curso mas é uma empreitada imensa então nós temos no PDI 2016 não se beneficia dos resultados do estudo da CPA porque a CPA só pôde produzir esses estudos enquanto o PDI estava escrito e agora que está podendo fazer uma primeira apresentação então à medida que nós tivermos um relatório sintético com essa riqueza trazida pela Luciene principalmente na parte de mostrar os achados é que a gente vai poder olhar se o nosso PDI 2021 ele não se beneficiou desses resultados para a sua produção essa foi uma dificuldade nossa e a gente vai ter que levar isso em consideração e ver o que podemos aproveitar exatamente nessas discussões que virão agora no último item dessa nossa reunião que é daqui a poucos minutos então essa é a primeira coisa o segundo aspecto é a CAPES pede a autoavaliação de programas ela não pede a autoavaliação da instituição da educação na instituição como um todo certo portanto nós vamos ter provavelmente quem vai ter que fazer isso a vice-presidência de educação que é responsável pela própria condução e ideia geral de CPA nós vamos ter que nos debruçar numa análise do escopo da CPA tal como está definida na portaria 200 que a criou e ver qual é o alargamento quais são as adequações que seriam necessárias para o novo contexto não significa estou falando de juízo meu agora que a CPA vai passar a fazer um trabalho similar a este feito neste survey para o conjunto de todos os programas de pós-graduação e papapá quer dizer pode até ser que se chegue a isso na discussão e nas análises que a VP que vem a fazer mas não é isso que se antevê como possibilidade porque são duas questões distintas uma avaliação da educação avaliação autoavaliação institucional geral no campo do lato senso tem gente aí perguntando dá para puxar pela minha unidade eventualmente até dá mas pode não ter significado nenhum isso porque não era esse o objetivo e nem não necessariamente as amostras por unidade terão representação que aquele aquele resultado sirva para qualquer coisa mesmo alguns dos dados que foram aqui analisados eu acho que a gente vai ter que ter cautela para tirar certas conclusões e aqueles números ali podem concluir muita coisa naquele momento mas eu só quis ressaltar já estou me estendendo um pouco que nós entramos agora num período que vai ter que ter um diálogo com a comunidade toda e pensarmos uma transição para um novo um novo modelo de CPA que inclua ajustes no seu escopo de atuação envolva incorporar representações provavelmente docentes discentes de nível da mesma ordem eu estou falando claro livre pensar só pensar então eu estou soltando uma primeira ideia porque eu estive no cerne da criação da primeira da primeira portaria a primeira portaria foi inspirada na CPA da ENAP que era por sua vez uma composição de CPAs de universidades então isso num período muito antigo lá 2014 então agora nós poderemos rever isso não na correria mas no decorrer desse ano de 2021 é isso obrigada Paulo a gente tem aqui algumas considerações da Carla que participou de todo o processo esclarecendo o que eu acho que o Paulo já nos trouxe dessa diferença da autoavaliação do lato senso da autoavaliação institucional do objetivo que a gente teve maior na construção dessa pesquisa dessa primeira pesquisa eu acho que a gente não consegue esgotar esse tema hoje vocês viram a riqueza de informação que a gente tem a partir dessa pesquisa tem muito mais do que elas tentaram trazer aqui de uma forma concisa eu sou testemunha trabalhei essa aproximação sabe que a Cristina Guilandiz da CPA ficar ali pertinho da coordenação do lato senso quando a gente trabalhava presencialmente dividindo sala nos trouxe um laço muito estreito que a gente continua tendo né Adriana então eu pude estar muito próxima desse grupo aqui e sou testemunha de como elas conseguiram elas não eles temos aqui o Alex como representante também se apropriar de toda essa questão do painel Power BI que não é simples né da pesquisa da forma coletiva como construíram os formulários os instrumentos de avaliação fizeram aí a oficina de compartilhamento de consenso então eu de fato acho que a gente não não vai conseguir esgotar esse debate hoje nem sob o ponto de vista de análise de todos os resultados nem sob o ponto de vista do que virá a partir dessa primeira pesquisa eu vi que Cristiane já abriu a telinha aí deve estar querendo se colocar é isso Cris sim quando der Isabela pode concluir aí tá certo então eu acho gente assim muito rapidamente que a gente tem uma coisa muito interessante que a gente tem algumas algumas sobreposições nesses fóruns todos nessas instâncias todas isso confere uma riqueza bem grande ao nosso debate né então o fato da gente ter pessoas da CPA nesse fórum aqui é algo bem bacana que a gente pode pensar depois um momento para ir aprofundando essas questões que vem a partir desse primeiro desse primeiro resultado aí da pesquisa eu acho que a CPA tem dois grandes desafios agora que é a condução a construção desse momento dessa oficina com gestores a partir desse primeiro diagnóstico feito dessa pesquisa né e a CPA eu sei Adriana tá já tem aí uma reunião de CPA marcada para organizar melhor já teve excelentes ideias né de outros membros da CPA para a organização dessa oficina e de compartilhamento desses resultados tentando transformar então esses resultados num plano de ação e eu acho que o outro desafio que eu sei que elas já estão fazendo também porque está escrito aqui que é transformar esse painel e essas apresentações que vocês estão fazendo já fizeram em outros espaços em outros fóruns num relatório né de uma forma mais concisa highlights destaques porque é muita coisa e a gente precisa de alguma maneira direcionar é o mesmo desafio que a gente teve lá no GT de Egresso direcionar para as grandes conclusões né para aquilo que efetivamente deve mudar o nosso cotidiano no âmbito do Lato Senso acho que era isso Cristiane você queria sim também queria agradecer as apresentações vocês sabem que eu fiquei me dividindo entre a reunião alguns momentos eu fiquei com dois pontos aqui que é uma coisa desesperadora mas consegui acompanhar a apresentação do Paulo né e também acompanhei agradecer também a Adriana e a Luciana acompanhei boa parte da apresentação da Luciana que eu também já tinha visto que a gente já tinha feito em equipe né e a discussão toda muito pertinente eu queria ressaltar um ponto que já foi falado aqui pelos colegas que me antecederam né como a gente vê esse processo de planejamento e de avaliação como um projeto dinâmico e contínuo que se retroalimenta na verdade tem que ser um processo só então por mais que a gente tenha um grupo concentrado sobre uma determinada questão eu vejo muito essa dinâmica de grupos de trabalho né elaboração do PDE e agora o acompanhamento a gente tem a CPA que é a comissão com a prova de avaliação etc eu acho que na verdade a gente tem que trabalhar de uma forma muito articulada porque a gente faz planejamento tem que acompanhar e tem que fazer avaliação e a avaliação serve para alimentar as decisões dos gestores dos professores da comunidade educacional mesmo dos alunos enfim e como que a gente prossegue nessa nossa reorientação estratégica e tática né das atividades da educação né à luz das suas finalidades primordiais dos nossos grandes objetivos o que a gente está alcançando o que nós não estamos alcançando né então vocês veem que aparecem aí algumas questões no debate e que estão colocadas no nosso plano e também nos instrumentos da avaliação né porque planos e ferramentas são instrumentos né que tem que estar a serviço desse processo maior e que é dinâmico e que só funciona se todos estão envolvidos né se todos estão envolvidos já diz assim os autores da área de planejamento planeja quem faz né então na verdade a permeabilidade desse processo envolvimento a noção de que ele opera em várias escalas as unidades tem seus planejamentos os cursos né tem todo um processo aí de apoio que está sendo feito aos cursos estrito-sensu em relação ao planejamento por exemplo em face aí dos novos desafios de planejamento e avaliação então esse esforço que a gente está fazendo é é extremamente importante e tem que ser visto de uma forma mais integrada o mais integrada possível então esses grupos tem que estar trabalhando próximos né o grupo que está ali acompanhando o planejamento institucional e a CPA a ideia de expandir esses mecanismos de avaliação de cursos e torná-los mais permanentes de cursos do lato para o estrito ela é pertinente é importante para as outras modalidades que a gente tenha também então eu acho que a gente tem que pensar nisso e da gente se apropriar mais dessas ferramentas e elas serem mais disseminadas o Power BI ele foi visto já na questão do survey de desegressos né que ele mostrou um determinado potencial e agora a apresentação que a Luciana faz ela também disse que explorou outras possibilidades e tal enfim a gente acha que é interessante a gente poder os gestores poderem olhar isso e os coordenadores de curso também tá gente os coordenadores de curso também eu acho que é um desafio que a gente tem a discussão do lado senso não pode ficar só nos coordenadores das unidades tem que ter uma forma a gente tem que ter uma forma de agregar bastante os coordenadores dos cursos todos nesse processo sabe então eu acho até nesse sentido os debates aí que estão sendo propostos em termos de termos estratégicos é a formação docente é a questão da acessibilidade a questão das ações afirmativas é metodologias educacionais uma série de questões que estão no cotidiano das pessoas então é eu acho que a gente tem que ir o fórum na sua programação para 2021 para ele se fortalecer vai depender também da gente agregar um leque maior de pessoas nas discussões mesmo que a gente tenha uma determinada composição do fórum ter um certo nível de formalização a minha experiência tem sido que você só consegue uma transversalidade maior das ações se a comunidade está envolvida nesses debates de uma forma ampla então até mesmo reuniões ampliadas do fórum eu acho que elas são desejáveis e essa agenda de debate sobre questões estratégicas também ela tem que ser feita com uma composição ampliada chamando os coordenadores de curso também a participação porque às vezes a gente está avançando no debate num certo plano de gestão e os coordenadores de curso não podem não estar acompanhando tudo e quanto mais gente a gente envolve mais gente vai estar as pessoas já estão muito engajadas no trabalho no cotidiano já trabalham loucamente agora nesse ano da pandemia a gente viu isso também mesmo pela via remota mas vai estar preparada para essas discussões mais integradas institucionais vai estar assim com essa visão de troca de experiências entre unidades entre cursos vai estar mobilizada para esse debate além do universo de cada curso em si que já é uma riqueza imensa a gente vai estar promovendo essa troca de experiências desse aprendizado coletivo que eu acho que é tão marcante na Fiocruz então assim seriam essas as minhas palavras eu acho que temos aí um ano com muitos desafios pela frente nós avançamos nos últimos anos mas temos muito para avançar nos próximos e eu diria que alguns grandes temas que foram tocados aqui na dimensão da gestão principalmente dita é claro que assim aprimorar os nossos processos de planejamento de autoavaliação e retroalimentação com uma proximalização grande da gestão junto a sistemas avaliativos da ferramentas etc mas também avançar essas nossas estratégias de formação docente de apoio aos discentes as medidas de inclusão e que tem relação com o aprimoramento da ação formativa acessibilidade uma série de outras questões que a gente tem como desafios ainda fortes novas metodologias pedagógicas enfim e coisas novas abordagens que a gente tem que trabalhar uma série de desafios aí no campo da educação e tirando e ajudando aí a tirar não diria tirar assim a gente vai lidar com consequências dessa pandemia na saúde que é a nossa área e na educação por bastante tempo tá em duas áreas de políticas universais em que a gente tem fortes desigualdades e a pandemia está exacerbando e vai exacerbar ainda mais as desigualdades a gente tem um risco de retrocessos aí nessas áreas muito grandes e como nós temos entre as nossas finalidades primordiais da Fiocruz formar para o sul do sistema de CIT mas também contribuiu para reduzir desigualdades no campo da saúde no campo da educação da ciência nós vamos ter que estar olhando isso de uma forma bastante cuidadosa aí nas nossas ações não só ao longo desse ano mas nos próximos anos então desafio estratégico né que tem a ver com a nossa ambição social muito grande tá então temos nossos processos internos e os desafios mais gerais que são imensos é isso gente obrigada de novo pela participação de todos eu diria que eu acho que esse ano Isabela vai ser importante intensificar os encontros eu ainda tenho uma apresentação para fazer rapidinha que é exatamente essa proposta de intensificação dos encontros tá antes da gente finalizar eu acho que eu em 20 minutos assim minha apresentação é em 5 e no máximo em 20 a gente consegue fechar aqui para também tentar manter o nosso teto eu vou vou projetar aqui rapidamente vocês já visualizam a minha tela? visualizam? sim sim ótimo então vamos lá gente eu acho então é deixa eu só minimizar aqui para que eu veja melhor também pronto então agora na verdade esse último ponto de pauta é exatamente essa proposta que a gente queria trazer para vocês né para esse ano de 2021 uma proposta para o fortalecimento da escola de governo Fiocruz e a gente partiu de algumas premissas né ao elaborar essa primeira proposta para vocês e essas premissas a gente resgatou de alguns debates que tivemos em outras reuniões do fórum da escola de governo e também daquele nosso documento da escola de governo aquele que traz as informações básicas da escola de governo Fiocruz né traz os nossos eixos de atuação as nossas diretrizes as nossas estratégias e que foi aprovada na câmara técnica da educação em maio de 2019 tá então a gente resgatou de lá alguns elementos para trazer para vocês o que a gente está pensando aqui como temas que a gente precisa aprofundar em encontros que a gente vai propor que sejam mais frequentes né no âmbito desse fórum então a gente entende né ouvindo vocês e relendo o material que foi aprovado em câmara técnica a gente entende que a gente precisa estudar e debater sobre o papel das especializações na Fiocruz né aprofundar esse debate a gente precisa também ampliar o nosso conhecimento e os consensos sobre temas estruturantes para as especializações e também aprofundar e atualizar os nossos entendimentos sobre as diretrizes e as estratégias que estão naquele documento base que é de 2019 então para que a gente possa aprofundar o nosso debate nesses eixos mais globais a gente está propondo encontros mais frequentes que a gente está ousadamente pensando aqui em encontros mensais onde a gente teria esse público que está hoje aqui reunido que são os membros do fórum da escola de governo a gente quer se aproximar dos representantes do lado censo nas unidades então a gente faria esses seis encontros que é a nossa proposta no âmbito do fórum da escola de governo e aí esses encontros serviriam para que a gente amadurecesse temas importantes e culminariam com a realização do primeiro seminário da escola de governo Fiocruz que a gente está imaginando acontecer lá entre novembro e dezembro de 2021 e esse seminário sim a gente ampliaria para a comunidade Fiocruz mais no campo das especializações a gente trouxe uma primeira proposta aqui dessas reuniões do fórum ocorrerem sempre na última quarta-feira do mês no período da manhã como a gente está fazendo aqui hoje e a gente trouxe aqui algumas propostas de data para o mês de abril maio e junho julho a gente faria o intervalo agosto setembro e outubro alguns temas sugestões de temas quatro temas mais abrangentes que são esses elencados aqui o PDI e as especializações a implementação e acompanhamento tendo aí como referência a primeira apresentação dessa nossa manhã como segunda proposta de tema a gente pensar em compartilhamentos de experiências e aprendizados e desafios comuns entre as especializações da Fiocruz ainda pensar quais são as potencialidades e os limites dos cursos de especialização e o seu papel para o SUS nesse momento atual que vivemos e ainda como um grande tema para esses nossos encontros a gente pensou em trazer questões relacionadas às articulações políticas entre as redes de escola em saúde e a nossa escola de governo Fiocruz trazendo aí alguns aspectos regulatórios e institucionais há outros temas que são mais transversais que já foram lembrados pela Cristiane e pela Cristina e que a gente pode fazer momentos específicos para eles ou a gente pode tentar inseri-los nessas pautas mais abrangentes que são as questões das ações afirmativas da formação docente do acompanhamento de egressos e aí isso culminaria com esse seminário com o primeiro seminário da escola de governo Fiocruz que a gente teria como material guia para a elaboração do seminário de novo esse documento base da escola de governo Fiocruz que eu lembro vocês que é esse aqui que eu mandei pelo pelo WhatsApp para vocês no nosso grupo de escola de governo e que a gente recentemente depositou no nosso repositório Arca porque eu acho que fica fácil para todo mundo visualizar é muito importante uma releitura desse documento e a nossa ideia é que com esse ciclo de debates a gente consiga elaborar textos e sínteses desses momentos desses encontros mensais e que esse material sirva então para que a gente organize esse primeiro seminário da escola de governo trazendo então o debate das experiências selecionadas e com isso com esse seminário com isso a gente procura ter ideias então sistematizar melhor ideias para a nossa atuação nesse triênio 2020 22 23 24 a gente para isso precisa muito do engajamento dos membros do fórum da escola de governo não só nos apoiando aí nas ideias para a organização do ciclo de debate mas também para a sistematização dos principais resultados que a gente vai obter ao final de carro da reunião a Cristina Guilham tem falado muito isso a gente não sai de reunião nesse momento remoto e é importante que a gente perceba também que a reunião não se esgota em si tem toda uma preparação antes e após a reunião senão a reunião não faz sentido então a gente de fato precisa do engajamento dos membros da escola de governo a gente pensa em combinar discussões dirigidas com escuta a especialistas e a responsáveis por áreas porque de novo é essa integração e essa sobreposição que nós temos aqui então se a gente for falar de ações e afirmativas trazer o pessoal do comitê Fiocruz para acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência o comitê para a equidade de gênero e raça se a gente tiver egressos como ponto de pauta naquele encontro trazer retomar de novo o GT trazer pessoas do GT a gente tem pessoas do GT aqui no fórum a gente tem três pessoas no fórum que acabaram de concluir essa iniciativa o curso piloto da formação docente então é a gente integrar como já foi tanto dito aqui e se aproximar de instâncias internas para esses debates e por fim a gente pensa que depois do seminário seria importante uma última reunião do fórum ainda em 2021 para que a gente pudesse consolidar melhor e debater as ideias para o plano 2022-2024 essa gente é uma primeira proposta nossa para que está entrando alguém opa é uma primeira proposta que a gente traz então a coordenação executiva da escola de governo nós compartilhamos aqui entre nós conversamos um pouco sobre essa essa nossa vontade muito grande de estar mais próximos mais próximos de vocês nesse ano de 2021 para debater temas que a gente iniciou a debater iniciou o debate mas que a gente quer agora de fato aprofundar então era essa a proposta que nós temos para vocês nesses momentos finais ainda temos 15 minutinhos aqui no nosso teto para ouvir um pouco vocês eu não pude acompanhar o bate-papo alguém me ajuda aqui houve alguma consideração que eu tenha perdido enquanto estava projetando a tela eu coloquei aqui que no dia 6 de abril das 10 às 12 horas vai ter um encontro eu não sei se é aberto para todo mundo estou perguntando aqui do Comitê de Proequidade de Gênero e Raça sobre Bancas de Hétero e Identificação já na próxima semana mas eu acho que é aberto sim ainda mais que é um assunto tão importante que está em todas as polas acho que pode ter uma conversa com as meninas sim a gente já está em conversa com eles inclusive sobre esse tema específico que é das bancas de hétero identificação tivemos Cristina a Duda e eu que fomos representando naquele momento esse encontro com o Comitê que foi agora início de março e a gente tem algumas experiências para compartilhar também nessa questão específica por exemplo o INE a Suzy está aí com a gente a Suzy estava na reunião Suzy, Paulo o INE está aí os representantes do INE a gente se perde um pouco já atuam já tem banco então assim é um exemplo de como a gente deve compartilhar experiências aqui tanto no âmbito do lado quanto em temas transversais Isabela pela lembrança Tati sim Isabela manifestação Rafael está se manifestando por escrito então primeiro ele elogiou essa puxada desses debates agora ele está aproveito em sejo para agradecer o bom convívio nesse tempo entendemos na ENST que a participação nesse fora é a atribuição do coordenador lá do censo função que deixarei de exercer a partir de maio e junho também teve a colega da Mato Grosso do Sul perguntando se esses debates são as reuniões mensais é sim é isso mesmo nós teremos na proposta da Isabela ela acabou pulando esse pedacinho no finalzinho do ano após o seminário como uma última sessão mais uma reunião formal do fórum para garantir a institucionalidade dele de duas reuniões de momentos de eventuais decisões do fórum lá em novembro isso a ideia é que na verdade esse ciclo de debates sejam reuniões do fórum é a mesma coisa só que a gente está chamando de ciclo de debates porque a gente quer induzir questões que já foram levantadas por vocês e que estão lá no rol das estratégias e diretrizes do documento aprovado em Câmara Técnica mas é na verdade são encontros desse fórum nesse primeiro momento entendendo que vocês representam as unidades nesse campo específico das especializações que a gente quer discutir aqui a Suzy está aqui também obrigada Suzy desculpa por ter perdido você no meu controle aqui tá ela posso fazer um comentário sim por favor pode fazer um comentário também o Rafael colocou questão de transição na própria INSP isso pode acontecer em várias unidades então a meu juízo a realização dessas conversas e desses debates será muito boa exatamente para produzir a transição e inclusive acolher os eventuais novos participantes do fórum nessas discussões sobre as especializações nós ontem quando estávamos discutindo a finalização dessa proposta conversamos sobre isso evidentemente a Isabela reduziu a fala dela por pouquíssimos minutos e não pôde detalhar isso tá pronto isso aí Paulo obrigada obrigada Paulo outra coisa que a gente pensou a gente não pensou em fechar um GT dentro do fórum para organizar conosco esse ciclo de debates a priori essa não é a ideia a gente pensou o seguinte que dependendo do tema que a gente elencar a gente identificaria que nesse fórum pessoas que se relacionam mais com aquele tema específico entendeu porque a gente a gente sabe a gente identifica em vocês a gente já sabe em que outros espaços vocês estão mais engajados então não seria um GT até porque é um grupo que não é tão grande assim a gente não formaria um GT mas a gente recorreria a vocês em momentos específicos dependendo do tema que a gente vai elencar naquele mês entendeu entendeu para a equidade de gênero e raça nessa construção esse comitê teve muito participante na oficina de consenso quando a gente também com especialistas mas com a o coletivo da Fiocruz de um modo geral cogetique cogeplan os comitês foi uma oficina bem bacana onde a gente pôde definitivamente em três dias passar o pente fino no questionário inclusive tanto esse comitê quanto o comitê que trata da questão da deficiência estiveram muito presentes e nos ajudaram muito na construção das perguntas de todas as perguntas mas enfim aquelas que eles têm maior proximidade em relação a essas questões então é deixar destacado mesmo porque a Cris já falou isso a importância dessa construção coletiva e o processo de autoavaliação testemunha isso então era só deixar isso consignado até porque eu acho que os encaminhamentos que vão ser dados daqui para frente não só nesse processo mas também no PDI e no Fórum de um modo geral vão nessa direção da ampliação das discussões e do diálogo entre as iniciativas e as ações que estão sendo feitas por temas em separado acho que o momento do seminário vai ser um momento rico mas não só ele vai ser um momento rico para a gente juntar tudo para a gente entender como é que tudo se conecta e eu queria dar essa última fala Obrigada Adriana temos inscrições quem está me ajudando aqui Dani, Alex eu acho que não temos comentários aqui alguns comentários eu queria dizer para vocês que a gente vai passar as apresentações e vai passar também a gravação da reunião caso alguém tenha perdido e que queira rever a apresentação o Alex vai encaminhar o e-mail da escola de governo sim quem falou? Paulo, ficou mudo foi o Paulo tá certo eu estava só tentando trazer os comentários a Vanira a pessoa do Ceará que abençoou o fórum nessa reunião estamos envolvidos agora com uma especialização em epidemiologia de campo que se iniciará em maio então será mais importante para a Fiocruz Ceará estar acompanhando este fórum muitos aprendizados e ensinamentos maravilha Vanira vocês demoraram a chegar mas chegaram com boa vontade isso é maravilhoso muito bom eu queria também eu lembrei agora tinha esquecido mas voltou aqui a gente está preparando a Alexa que está nos apoiando nisso um formulário eletrônico bem voltado para as questões de oferta de cursos de especialização nesse novo ciclo me lembrei aqui com a fala da Vanira tá a gente anualmente faz esse levantamento né o que é novo já está desde o nosso credenciamento inserido no sistema Emec tanto cursos EAD quanto presenciais mas as novas ofertas de cursos que já existem a gente faz esse levantamento com vocês anualmente esse ano a gente quer fazer um levantamento com questões que também vão nos ajudar nesse fortalecimento da escola de governo de Fiocruz então questões para além da questão simples do levantamento de cursos ativos né então nós da coordenação executiva da escola de governo estamos trabalhando nesse nesse formulário eletrônico e vamos passar para vocês ainda em breve tá bom vocês acham que essa proposta de datas de quarta-feira última quarta-feira do mês é algo viável para vocês porque gente esse planejamento essa proposta só faz sentido se a gente puder de fato contar com esse encaixamento que a gente está tendo aqui hoje que a gente está com uma presença super bacana então estou ouvindo aqui alguns ok é muito importante que a gente possa contar com vocês nessas reuniões aí nesse ano de 2021 última quarta-feira do mês nos próximos meses e sempre no período da manhã tá e entre as reuniões a gente vai contactar vocês para temas específicos sim eu queria fazer duas considerações a respeito disso que você acabou de dizer sobre a viabilidade uma delas é que a gente está aí já de frente bem de perto a questão das eleições para diretores de unidades isso mobiliza de certa forma dependendo do contexto de cada unidade há uma mobilização maior ou menor que pode impactar tudo inclusive tudo o que a gente faz em termos de atividade educacional e outra coisa é óbvio isso daí ninguém tem lente de aumento capaz de dar conta em termos de previsibilidade o que a gente tem aí pela frente em termos de desdobramentos tanto no que se refere a pandemia quanto políticos né eu acho que a gente não pode ficar alheio a esses contextos que estão imbricados nesse momento entendeu e coisa que particularmente me aflige não que eu fique paranoica com isso mas aflige eu acho que todo mundo que tem assim consciência histórica né desse país né tem que de certa maneira tá ligado não vejo esses elementos como impedimento obviamente pra essa agenda que você tá propondo mas são coisas que a gente tem que tá assim digamos com a nossa antena vibrando pra essas situações né de momento pra que a gente possa ter um cenário futuro construído de uma maneira mais palatável pra todo mundo né sim tá certo Etnet eu acho que esse é mais um desafio posto e a gente tá próximo talvez nos ajude nisso né é essa proposta vamos ver se a gente consegue mas se vocês é conseguirem então tentar assim se for possível ter essa agenda das semanas que tá na naquele slide naquele segundo ou terceiro slide da nossa apresentação reservados pra esse momento de encontro dos fóruns seria pelo menos ter um representante por unidade seria muito importante pra gente tá certo eu acho que a gente vai finalizando da minha parte eu queria passar então pras nossas queridas Cristina e Cristiane agradecer muitíssimo vocês conosco aqui e passar pra que vocês façam fechem aí concluam a nossa manhã Bela eu acho que já falei bastante no decorrer do evento né quero agradecer a todos peço que que alguém aí tire a foto final né após ah é bem lembrado Dani Dani é boa na foto vai lá Dani deixa eu me ajeitar aqui no cenário Rock in Rio de abrir as câmeras porque todo mundo sorriso a gente tá com uma não a gente tá com duas telas tá gente então vou aqui fazer Alex abre a telinha quem quiser aí vou fazer a primeira hein gente você põe na Carmen pagou a tua foto de um jacarezinho eu acho que ela já saiu ó porque a gente vai começar daqui a pouco o fórum das residências ela deve ter ido vacinar ela falou que eu já era o dia dela é falou que tinha que ir logo é e aí gente obrigada 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 Dani feliz para todos feliz páscoa para vocês bom feriado atenção a gente tá com recomendação agora de distanciamento mas de trabalho remoto distanciamento o máximo possível então é importante nas próximas semanas a situação está muito grave então colocar isso para as unidades colocar isso para todos os estudantes o máximo distanciamento possível nas próximas semanas tá a gente só vai trabalhar com serviços essenciais nas unidades até essa situação melhorar então cuidem-se todos boa páscoa e por favor vamos reforçar também a divulgação da nossa aula inaugural dia 7 de abril como um momento muito importante para a nossa comunidade para estarmos juntos um grande abraço para vocês uma boa semana um abração muito obrigada a vocês tchau tchau